Boa tarde, todo mundo! Que bom estar aqui com vocês, tudo bom? Gente, então já estamos no nosso último encontro desse projeto, desse minicurso, em que abordamos as três, né, começamos a abordar as três grandes ideologias universalistas não-coloniais, né, que surgem a partir da constituição desse mundo colonial, de uma hierarquia de raças, que se questiona justamente essa forma, essas relações, e se propõe a construção do que eu chamei de solidariedades negras universais. Tivemos aqui as aulas sobre o panfricanismo, no seu primeiro momento, comigo e com o Alain, que é esse momento do século XIX, em que se olha para a África, projetando nela ser a origem da raça negra, que para ela deveria retornar. Falamos também do pensamento do Boá, né, do William do Boá, que é um questionamento, essa ideia de que o negro só pertence à África e, na verdade, as populações negras pertencem ao local que elas estão, que elas, na sua trajetória, ajudaram a construir. Isso é de extrema importância para que a gente tenha essa compreensão. Na aula do Jonathan, a gente trabalhou o panfricanismo a partir do momento que ele se torna uma ideologia importante para a construção de uma nação, de uma experiência nacional, que vai ser a Gana com o panfricanismo, né, na verdade, com a negritude. Então, a gente tem o diálogo do panfricanismo com o movimento negritude já nesse segundo momento, lembrando que o panfricanismo é uma experiência que vem da América e traz, né, grandes frutos no seu diálogo com os intelectuais africanos e a negritude é um movimento que começa nesse espaço da África francófona, né, e aí a gente, nesse momento que a gente fala da negritude, na aula passada, a gente teve a contribuição do Gustavo Durão fazendo essa reflexão justamente da geração do MCZER e do Leopoldo Sedar-Senghor. Hoje, nós vamos ter a contribuição de uma outra perspectiva, que é também uma ideologia que passa pela experiência africana, que nasce no Egito, que constrói uma solidariedade política importantíssima no norte da África e também parte da chamada África Sudânica e Subsaariana, que é o pan-arabismo, né, o pan-arabismo é também uma solidariedade que se propõe universalista, que tem a ideia de atribuir uma leitura laica e política a um passado religioso que seria o Islã, quer dizer, qual o passado não colonial e comum que poderia ser pensado como um elemento aglutinador de unidade, de produção dessa solidariedade anticolonial e de busca de construção de autonomia, né, de autonomias nacionais. Então, o pan-arabismo vai fazer uma leitura política do Islã. Quero lembrar que antes do pan-arabismo a gente tem um importante movimento político e quando a gente tiver a oportunidade de aprofundar e tivermos, assim, mais tempo para trabalhar no curso, né, existe também uma questão extremamente importante que é justamente a anterior ao pan-arabismo que é a história dos irmãos muçulmanos. Os irmãos muçulmanos, eles se estabelecem também em vários espaços da Ásia e do Oriente Médio e eles têm um movimento intelectual de buscar no Islã, numa leitura das categorias da religião importantes como Estado, comunidade, pertença ao Estado, de luta política, né, eles vão fazer uma releitura dessa religião à luz da realidade colonial, à luz da realidade das hierarquias coloniais, buscando no Islã não uma leitura laica, mas uma leitura vendo na própria história textual, espiritual da religião, um caminho para se construir uma solidariedade. Já o pan-arabismo é uma leitura laica, né, da religião e da experiência muçulmana. Então, já deixando esses pontos de diferença, né, boa tarde, gente, eu estou só contextualizando para a gente não perder muito tempo para aproveitar as reflexões do Murilo Merri, que vão ser extremamente interessantes, né. Então, é isso que a gente, só para situar vocês, então, de que a gente vai começar a entrar nessa discussão mais específica. O Murilo pouco vai falar desse período do Nasser, né, e dos irmãos muçulmanos, eu imagino, mas ele vai falar mais dessa reflexão mesmo, que já vai ser do que a gente chama de segundo momento do movimento pan-arabista, que é a questão da Palestina, né, que é uma série de agressões ocidentais e também promovidas pelo Estado de Israel, que está se criando ali, a partir, na região, no Oriente Médio, né, a partir já de 1948, que vai trazer uma grave situação para aquelas populações que ali habitavam. E é muito importante que a gente tenha a oportunidade de fazer esse diálogo e de aprender junto com o Murilo Meiria a respeito desse tema, porque as visões que se tem, que se falam do conflito, que tem árabe israelense, sobretudo na questão palestina, ainda muito atravessado de visões orientalistas, visões muito empobrecedoras das questões políticas que marcam o fim da década de 40 entra nesse espaço do Oriente Médio, no contexto já do fim da Segunda Guerra Mundial e da reordenação política e do equilíbrio de poderes naquele espaço, né. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha esse cuidado para perceber, né, de que nós falamos de problemas que a gente pode localizar em outros períodos históricos, mas é muito importante a gente perceber a dimensão contemporânea das problemáticas, né. Por quê? Senão a gente vai começar a dizer que todo conflito vem desde o Antigo Testamento da Bíblia, todo conflito, toda escravidão vem do Êxodo, vem do Levítico, né, vem de textos do Antigo Testamento e a gente com isso empobrece a análise histórica, a gente com isso empobrece a compreensão contemporânea de como se gestam conflitos nesse espaço do Oriente Médio e lembrando que o Norte da África, que é uma parte da África Sudânica, o que é a África Sudânica? O Sudão, a Etiópia, né, que fazem parte importante, que recebem também influências desse pensamento parabista e que vão traduzir isso nas suas histórias políticas de uma forma bastante diferenciada, né. Se o pan-arabismo, por um momento, ele foi importante, no caso do Egito, da Tunísia, da Argélia e do Marrocos, para se criar solidariedades intelectuais e políticas, o pan-arabismo no Sudão, ele aprofunda uma hierarquia colonial já criada pelos ingleses, né, a separação do Sudão em distritos, no qual, né, os distritos do Sul eram aqueles que eram considerados autenticamente africanos, e os distritos do Norte eram aqueles que eram chamados de árabes, né. E aí, o pan-arabismo ali reforça uma elite que herda o poder deixado pelos ingleses e que mantém, de uma forma desfavorável, as relações de poder e de participação política das populações do Sul, né. Então, quando eu fui começar a estudar o Sudão, era, para mim, muito complicado ver aquela ideia, ah, o grande problema do Sudão é o conflito entre cristãos e muçulmanos. Essa explicação, em nenhum momento, em nenhum período histórico do século final, do XIX para o XX, fez sentido, quando eu comecei, de fato, a fazer a pesquisa. E, na verdade, o que faz sentido na reflexão do Sudão, e aí eu posso, de uma certa forma, um pouco abrir para o Norte da África e também para o Egito, de modo especial, é que essas elites que vão ter o papel do governo indireto, elas lutam para preservar o seu poder no fim dos mandatos coloniais, né. Isso é muito importante da gente compreender, tá. Então, eu estou fazendo esse retrospecto que ainda está, gente, o pessoal está chegando ainda, né. Então, dá para a gente um pouco se situar. Que bom que essas aulas são gravadas, né, porque quando a gente está na vida real, né, que a gente pode olhar para as pessoas, beijar e abraçar os alunos, muitas vezes a gente não tem como gravar essas aulas, né, a gente nem pensa nisso. E aí vocês vão ter oportunidade de estar revendo essas aulas mais vezes, estar refletindo, tendo vontade aí de buscar informações, de ampliar aí os horizontes de reflexão. Agora, sobre o fim do nosso curso, né, que hoje termina o nosso curso. É um projeto que eu quero agradecer muito a adesão de todos vocês. Vocês é que ajudaram a tornar essa experiência muito rica. As perguntas que vocês mandam nos ajudam muitíssimo nisso, né, sem vocês, esse curso não teria a graça e a beleza que tem, né, realmente, encontrar com vocês me deu muita alegria de estar com vocês aqui, sabe? Então, assim, vocês contribuem para brilhantar essa experiência e me ajudar a transformar o que foi uma disciplina de pós que durou seis meses em quatro encontros no total de oito horas que exige da gente uma capacidade de síntese muito grande, né? Outra coisa também que eu, para mim, né, eu, assim, eu nunca dei aula usando computador, né, eu sempre fui a professora do gogó, né, a gente começa dando aula com o gogó, é muito esquisito você olhar para uma tela que você não está olhando para um grupo de pessoas, você vê janelinhas com rostinhos, né? Mas vocês me ajudaram a transformar essa experiência, essa transição para essa forma de comunicação muito especial e acho que vocês são o grande mérito desse curso, a perseverança de vocês aqui é fundamental. Vou deixar, Vanessa, já vi aqui sua mensagenzinha, tá? Pode deixar. E aí, eu também queria dizer uma coisa, queria também muito agradecer aos colegas professores que aceitaram participar dessa iniciativa, porque também estão junto comigo, mesmo sendo mais jovens do que eu, né, todos, todos os docentes que falaram aqui são mais jovens do que eu e até o Murilo que vai falar hoje também, mas é, tá todo mundo aprendendo a lidar com essa ferramenta, com essa forma de comunicação, que também tem um potencial aí de levar, né, de compartilhar mensagens aí, muito grande. Diante disso, o que que a gente vai organizar? A certificação de vocês, de quem frequentou e tem lá, atingiu lá a porcentagem do curso que precisa atingir, né, de frequência, a certificação vai estar ocorrendo até o final do mês de julho. Então, até o fim do mês de julho, vocês estão recebendo os certificados, tá? E, quem quiser me entregar a redação para eu ler, me entregar até a segunda-feira, a primeira e segunda-feira de agosto. Então, eu estou deixando claro assim, a certificação não depende da redação. Mas, eu confio muito em vocês no sentido de que vocês se empenharam, vocês foram um grupo fixo aqui que super e se dedicaram. E aí, quem quiser escrever, eu vou ter uma alegria de ler, né, sobre uma das aulas do curso ou sobre o conjunto das aulas do curso. Escrever o quê? Os pontos que achou mais interessantes, qual aula lhe despertou maior interesse e possíveis ideias que tem na cabeça de diálogo, de aprofundamento, vontade que tende a aprofundar mais alguns aspectos do que outros, sugestões para um próximo curso, né, então, isso tudo é bem importante para a gente que está fazendo esse trabalho com vocês, né, que eu acredito que é fundamental da universidade, dos colegas, dos pesquisadores estarem fazendo esse diálogo. e para mim é muito emocionante ver, né, as mensagens, ver a participação de vocês, uma coisa que eu quero elogiar muito, que eu não tive oportunidade de falar nas aulas anteriores, quando um, às vezes, faz uma pergunta, aí o outro colega que já está lá assistindo a aula, já responde, já manda um link, já compartilha, gente, isso é sensacional, então eu quero agradecer a vocês, porque vocês é que colocaram aí uma boa energia em tudo que está rolando aqui, em tudo de positivo, de tudo de fantástico que está acontecendo aqui, e que fez e que fazem esse curso ser muito legal, né, e aí, só vou reverberar o esclarecimento da Vanessa, né, quem, são quatro encontros, quem veio a três, recebe o certificado, né, que seria essa porcentagem aí. E o texto escrito é um texto de duas a cinco páginas a respeito justamente dos temas do curso, daquilo, de uma avaliação geral, aquilo que você aprendeu do curso, aquilo que você acha interessante, né, assim, eu não vou, eu tenho uma pessoa que me pediu o roteiro, eu vou deixar, não vou, não preciso de um roteiro, acho que o primeiro item é quais foram as questões mais importantes do curso, a seu ver, dessas questões, quais que você achou mais interessante e fala um pouco delas. E a terceira é, se você tem ideias para aproveitar isso em algum outro lugar, se você tem ideias para que eu faça outros cursos nessa linha mais interessantes, comentar, entendeu? Eu só queria também falar o seguinte, gente, a gente, assim, quando a Vanessa é liberalista, eu, ela vai falar, gente, a lista está liberada, que eu acho que é mais fácil que vocês ficarem nessa angústia da liberação da lista, tá bom? Eu só queria ver, Murilo, você está aí online? Murilo, me ri? Murilo? Oi. Ah, já está aí, já. Então, daqui a pouco, eu já vou te apresentar, a gente está só fazendo esse repasse da parte técnica, e tudo mais, eu só vou passar a palavra para a Vanessa, e aí eu vou te apresentar ao público, e aí a gente começa, tá bom? Ok? Tá bom, tá já. Tá bom. Vanessa, minha querida, agora é com você. Ah, sim, primeiro, eu gostaria de apresentar a Lili, porque a Lili, ela queria conversar com o professor, né, ela falou, ah, se é possível, ela queria trazer algum apontamento com o professor, Murilo, mas não tem como a gente, né, apenas deixá-los os dois conversando na videoconferência, mas se ela quiser falar, lá, por favor, Lili, pode abrir o áudio e conversar com o professor. Tá, boa tarde a todas e todos, meu nome é Eliane, deixa que eu abrir meu vídeo aqui para me verem. Meu nome é Eliane, e eu fiquei com uma questão na minha cabeça, professor Murilo, o conceito da palavra árabe, né, porque eu queria que o senhor trouxesse antes para a gente que construção de identidade foi essa, é só isso, é só para eu organizar a minha cabeça. Tá, muito obrigada. Tá certo, minha querida, obrigada. A gente, professor, depois o Murilo vai responder, mas aí é só para a gente não perder essa, essa reflexão que a gente está fazendo agora, eu queria frisar isso, né, a importância do que a gente vai manter esse diálogo aqui, a gente vai ter mais quatro cursos, viu, gente, que a gente vai estar fazendo, um em agosto, um em setembro, um em outubro e um em novembro. E aí nós temos os e-mails de vocês, a gente vai mandando também os links de inscrição para quem tiver interesse para participar com a gente desse nosso debate, dessa nossa construção aí coletiva de estudo e de reflexão. Tá bom? Bom, Vanessa, tem mais alguma observação que você gostaria de fazer agora ou eu posso apresentar o Murilo? Só deixar uma informação para o pessoal que qualquer dúvida em relação à lista, quem não assinou, né, se tiver algumas dúvidas, eu vou esclarecer por e-mail, me escrevam e lá nós vamos poder conversar. Obrigada, Vanessa. Então, assim, eu quero pontuar, né, a importância da gente ter aqui a contribuição do Murilo, né, que é um professor, um colega, que tem um forte espírito público de tornar o saber algo que é acessível, compartilhável, em que as pessoas possam aprender. Não é a primeira vez que eu tenho a alegria de trabalhar com o Murilo em situações acadêmicas e não acadêmicas, né, de diálogo, de construção, de troca de ideias e de formação muito interessante, né? Então, o Murilo, ele é professor da FRJ, mas ele é daqui de São Paulo, né, Murilo? Depois você me correu, você falou a besteira. Então, apresentando o Murilo para todos nós, ele é professor adjunto de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pesquisador bolsista do programa Jovem Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, que é a Fundação Estadual de Pesquisa do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de História, com ênfase História Moderna Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas, Oriente Médio, África, Orientalismo, Pós-colonialismo, vocabulário político árabe e árabes no Brasil, tá? E tem uma produção excelente, é um profissional extremamente comprometido com a universidade pública, com o ensino público, com a ciência, uma pessoa bastante generosa, assertiva, vocês vão ter a oportunidade de perceber isso, e muito aberta ao diálogo, né? Então, Murilo, você tem mais ou menos uma hora aí para você falar, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Patrícia, acho que pouca gente sabe disso, mas para muita gente, inclusive, eu fui uma das primeiras turmas que teve contato direto com a Patrícia em História da África, ainda na PUC, então, muita gente não sabe, mas na época em que a história da África ainda não era objeto de uma lei que a colocasse num lugar do real valor que ela tem para a formação cultural e histórica do Brasil, a Patrícia já se dedicava a esses temas e formou praticamente uma geração inteira voltada a essa questão. Então, trabalhar, estar junto com a Patrícia é sempre um grande prazer. Patrícia, querida, muito obrigado pelo convite. E fico muito feliz também que consigo reconhecer alguns rostos aqui que são pessoas muito queridas que a gente encontra sempre ou em aula ou nos corredores do IH. Estou vendo a Priscila aqui, a Beatriz aqui também. Queridas, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Muito feliz com todos. Mas vamos lá, eu vou... Eu quero não só agradecer, mas, enfim, eu fiz uma pequena uma pequena modificação, Patrícia. Sim. Eu vou tocar nas questões do texto, mas eu vou deixar o texto como um material complementar, assim, para algumas questões. Eu achei que poderia ser interessante, pelo momento que a gente está vivendo hoje, com algumas questões que perpassam a nossa vida de maneira muito forte e com uma violência, inclusive simbólica, muito cortante nos últimos dias, voltar para algumas questões que moldam a formação do Oriente Médio e o debate sobre questões identitárias, raciais, e que tem tudo a ver com esse lugar do parabísmo, que o parabísmo tentou ocupar em um determinado momento na meados do século XX. Está bom? Então vai ser de diálogo com o texto e depois o texto serve como um material que complementa essa discussão. Está bom? Certo, obrigada, Murilo. Só aumenta um pouquinho o volume para ficar... E em direito o seu rostinho, que a gente está vendo seus olhos e seu nariz. Nariz de árabe, você sabe como é, né? Fala com isso. Ele ocupa a sua imagem. Está me ouvindo ou não? Está. Melhor? Está melhor? Melhorou, melhorou, melhorou. Está ótimo. Pronto. Então, Valé, eu vou compartilhar o PowerPoint, eu vou passando o PowerPoint enquanto a gente vai conversando, está bom? Eu fiz um PowerPointzinho. Tá. E a Vanessa me explicou direitinho como é que faz, porque eu não entendo nada disso, da tecnologia. Ela me ensinou. Vamos ver se eu aprendi direito. Murilo, você tem que levantar a tela, porque a gente está enxergando pela metade. Assim? Está melhor? Desculpa, Patrícia. Ele salvou em PDF, então ele vai poder rolar. Então ele vai ter esse controle. Ah, então beleza. Beleza. Nós vamos acompanhando, porque ele não está em... Ele está em PowerPoint, mas quando é em PDF, fica mais legível, mas a gente não tem a tela inteira, mas ele pode rolar e a gente vai conseguir ver tudo. Tá certo. Obrigada. Todos conseguem ver? Sim. Beleza. Sim, sim. Sim. Tudo certo. Então vamos lá. Bom, sobre essas questões ligadas ao panarabismo, antes da gente entrar no panarabismo de fato, deixa eu ver se eu consigo rolar aqui. Estou com alguma dificuldade. Pronto. Espera aí. Um minuto. Estou conseguindo... Pode ser alguma coisa aqui. Qualquer coisa, professor. Isso. Saia e entra novamente, porque dá esse probleminha mesmo. É normal. Beleza. Agora foi. Agora está ótimo. Vamos lá. Todos conseguem ver a imagem, né? Sim. Está ótimo. Então vamos lá. Eu queria começar com uma história bastante triste, enfim, complicada, que durante muito tempo, de acordo com a imagem que se tem do Oriente Médio e dos árabes, de um modo geral, se vinculou em vários setores da sociedade, em especial nos setores diplomáticos, a imagem de que o Oriente Médio é, na verdade, um caldeirão de problemas. Seja pelas... pela instabilidade política constante ao longo do século XX até agora, seja pelo... para aquilo que é descrito como um enfrentamento inevitável e religioso entre muçulmanos, cristãos e judeus na região, seja pelos mais variados problemas de ordem geopolítica que envolvem a região do Oriente Médio, a imagem que se construiu sobre essa região é sempre... vem sendo mantida como uma imagem do Oriente Médio como um espaço do conflito, por essência. A prova disso é uma... uma desagradável piada que circulava até pouco tempo atrás nos meios diplomáticos, principalmente entre membros da diplomacia europeia, em que dizia exatamente o seguinte. O que é um árabe na Lua? Aí você respondia, um problema. O que são dez árabes na Lua? Um problema maior. O que é um milhão de árabes na Lua? Um grande problema. E o que são todos os árabes na Lua? Problema resolvido. Essa... essa piada bastante ofensiva e que colocava algum grau de superioridade desses diplomatas europeus em relação ao controle que se tinha do cenário político e das questões econômicas do Oriente Médio, nunca teve uma resposta à altura. O Oriente Médio não deixou de ser visto como um espaço de problemas do ponto de vista geopolítico, mas foi exatamente a partir da arte que uma primeira resposta foi criada para essa ofensiva anedota. No início dos anos 2000, uma artista plástica palestina chamada Larissa Sansour, decidiu responder a essa incômoda piada. E ela, então, produz um vídeo de aproximadamente 20 minutos que simula a chegada dos árabes à Lua, como sugerem os diplomatas a partir dessa anedota. E ela, então, faz um vídeo em que, vestida de astronauta, ela finca a bandeira da Palestina no solo lunar. Dizendo, então, evidentemente, o problema está resolvido. Mas por que, qual é a imagem que a Sansour utiliza para incomodar os diplomatas europeus, autores daquela anedota? o fato de que a arte é capaz de mostrar para nós uma resposta muito mais sutil, inteligente, articulada a um conjunto de violências que o Oriente Médio e o seu povo vêm sofrendo ao longo da história dos últimos dois séculos? significa que, enquanto se discute o envio dos árabes por uma terra inóspita, como é a Lua, há grupos ainda dentro do Oriente Médio lutando pela sua autonomia como Estado Nacional, o que significa que há populações inteiras ainda lutando pelo reconhecimento de ter a posse, o direito de viver a sua terra. E o caso mais emblemático de todos esses é a Palestina. A bandeira da Palestina também escolhida como símbolo dessa resposta árabe, porque se nós olharmos as cores da bandeira da Palestina, essas cores se repetem em várias outras bandeiras dos países do chamado mundo árabe. Isso em especial porque essas cores são as cores do pan-arabismo. Ainda que muitos desses países não tenham mais o pan-arabismo como uma linha política muito clara, mas, sem dúvida nenhuma, a formação desses países como Estado Nacional foi influenciada pela cultura pan-árabe. E, em muito, seja do ponto de vista simbólico, as bandeiras desse país ou as suas próprias ideias, seu vínculo com o projeto próprio da segunda metade do século XX, a gente vai ver qual é, faz com que se responda, portanto, a essa arrogante diplomacia europeia que construiu a imagem do Oriente Médio como um espaço exclusivo da violência. Então, sim, se todos os árabes forem para a Lua, quem sabe assim os árabes poderão construir a sua terra sem interferência, sem o desajuste do que a geopolítica internacional cria em territórios anteriormente coloniais, como é o caso da África e do Oriente Médio. Então, nesse caso específico, eu proponho a todos nós uma discussão, uma reflexão sobre duas imagens. E, a partir disso, a gente vai levantar algumas questões de representação sobre o Oriente Médio. eu imagino que a Priscila e a Beatriz já viram essas imagens que eu uso bastante. Mas, eu gostaria que todos olhassem para a primeira imagem à esquerda. Essa imagem, uma imagem do fotojornalismo, em que ela mostra a figura de uma pessoa, um homem, que parece, em posição ameaçadora, segurando na sua mão direita um livro e na sua mão esquerda uma arma. Se eu perguntasse a cada um de vocês, se fosse uma aula presencial, e eu perguntasse a todos qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês olham para essa imagem, a maioria esmagadora de vocês mencionaria palavras como terrorismo, fanatismo, violência, enfim, termos que vinculam, portanto, a própria imagem do que é o Oriente Médio no meio, o mundo árabe em especial, no meio jornalístico e, por que não, também na universidade. Então, mas vamos olhar para a imagem de maneira muito pontual. Se nós olharmos primeiro para o cenário, o que faz com que eu identifique essa imagem como a imagem que se passa no Oriente Médio? Ela não tem absolutamente nada no seu fundo, além do que parece ser uma torre, mais especificamente um minarete, justamente uma construção bastante característica dos templos religiosos muçulmanos, das mesquitas, porque é dessa torre que há uma figura específica, que o Muzin emite uma chamada em determinados momentos do dia, convocando a comunidade muçulmana para a oração. O minarete faz menção a um personagem histórico da cultura árabe-islâmica chamado Bilal, que seria, na história original, o primeiro negro a ser aceitar o Islã. Em um determinado momento, durante a égira muçulmana, a fuga de Meca em direção à cidade medina, para reunir a comunidade, Bilal sobe em uma pequena montanha e emite o som que fica característico como a chamada, ainda hoje, a chamada para a oração. Essa é a importância, portanto, do minarete e é justamente o minarete como um símbolo religioso que faz com que eu olhe para essa imagem e diga, ela se passa no Oriente Médio. O grande problema é que existem mesquitas em todos os lugares do mundo onde haja uma comunidade muçulmana. Significa dizer que no Rio de Janeiro, Paris, em Nova Iorque ou em absolutamente qualquer lugar que haja uma comunidade muçulmana com alguma expressão, uma mesquita existe e automaticamente o minarete. O que faz com que eu identifique essa foto como uma imagem que se passa no Oriente Médio não é a presença do minarete, mas sim essa figura central da foto em posição ameaçadora. Essa figura segura na sua mão direita um livro que automaticamente me faz pensar que seja o Alcorão, aquele que é conhecido como o livro sagrado da tradição religiosa muçulmana. E ele segura na mão esquerda um fuzil leve uma AK-47. Então é justamente a junção dessa imagem de um homem encapuzado em tom ameaçador segurando o livro sagrado do Islã numa mão e na outra uma AK-47 que faz com que no nosso imaginário de um modo geral a gente vincule esta imagem forte, essa imagem impactante que se refere a, que demonstra símbolo de uma violência religiosa muito latente que essa imagem se passa no Oriente Médio. Só para a gente ter uma ideia, esse fuzil leve AK-47 considerado uma obra genial da engenharia militar no século XX foi produzida pela União Soviética durante muito tempo e seu principal palco de atuação foram os movimentos de independência e de descolonização na África e na Ásia. A AK-47 circulou por vários desses territórios como uma arma praticamente banalizada. Em determinados contextos, era mais fácil comprar uma AK-47 ou munição do que alimento. E ela foi responsável, portanto, por um ciclo violento de descolonização e de enfrentamento entre lideranças locais e os poderes coloniais que fez com que o mapa do mundo se alterasse ao longo do século XX durante a Guerra Fria. Então, veja, essa junção de símbolos, seja pelo Minarete, a presença do Alcorão e da AK-47, essa junção de símbolos é uma consequência, portanto, da imagem que nós estamos habituados a ver do Oriente Médio. Se a gente passar para a segunda imagem e eu fizer para vocês a mesma pergunta que eu fiz em relação à primeira imagem, qual é a primeira palavra que passa pela cabeça de vocês ao ver essa segunda imagem, as mesmas palavras que foram utilizadas muitas vezes para descrever uma fotografia de alguém segurando uma K-47 em um Alcorão, essas palavras também serão utilizadas para descrever esta foto feminina, essa imagem feminina de uma mulher utilizando uma vestimenta tradicional. tradicional. Então, ainda que nessa segunda foto o personagem central dela não esteja segurando uma K-47, nós podemos fazer muito bem a passagem dos termos que definem a primeira imagem para a segunda, identificando uma mulher vestindo uma vestimenta tradicional, unicado, mais especificamente, como uma imagem que reflete o fanatismo, a violência e a e essa imagem de que o Oriente Médio é bem diferente de nós, bem diferente do Ocidente. No caso específico dessa imagem, as mulheres muçulmanas, de modo geral, elas não se vestem todas com niqab, todo mundo sabe disso. Existem pelo menos quatro ou cinco formas mais difundidas do uso da vestimenta tradicional islâmica que são utilizados pelas mulheres no mundo. Essa, especificamente, o niqab, é recorrente em um grupo, em especial entre os sunitas da Arábia Saudita, chamado os wahabitas, que seguem uma leitura bastante rigorosa, ortodoxa da fé islâmica e que, evidentemente, representa uma pequena parcela da comunidade feminina muçulmana geral. então, nesse caso, a representação por excelência, por exemplo, da mulher árabe-muçulmana no imaginário ocidental, é essa de uma mulher vestida de forma completamente contrária à relação que as próprias mulheres no Ocidente estabelecem com o seu corpo. isso não significa, claro, que não haja um patriarcalismo e um machismo bastante violento no Oriente Médio, pelo contrário, claro que sim, isso não se discute. A grande questão é que eu automaticamente vincule a imagem da mulher muçulmana a um conjunto de opressões que pretensam falsamente às mulheres não vivem mais no Ocidente e, portanto, nós somos o oposto de absolutamente tudo isso que está aqui representado. Este é o grande problema. Termos como árabe, muçulmano, o próprio termo geográfico do Oriente Médio, precisam ser, de algum modo, desconstruídos e reapresentados a partir de uma reflexão um pouco mais generosa e que não coloque árabes, muçulmanos e o Oriente Médio como um outro civilizacional em relação a nós. Não há dúvida que esta figura, uma mulher vestindo niqab na Arábia Saudita, é algo que nos causa algum tipo de consternação pelo fato de que não há dúvida que essas mulheres tenham o seu lugar social definido a partir do olhar masculino. Isso não há dúvida. A grande questão é se essa condição feminina é única exclusivamente das mulheres árabes islâmicas. Para isso, basta que a gente tome um exemplo nosso aqui no Brasil. Aqui na imagem à esquerda, este é o... como se chama isso? O panfleto santinho eleitoral de uma candidata nas eleições de 2010 e 2012 no Brasil, conhecida como a Mulher Pera. Ela é minha conterrânea de Guaratiguetá no interior de São Paulo. Então, posso também tomar esse exemplo a partir dessa coincidência. A Mulher Pera ficou conhecida durante algum tempo no meio artístico por ser uma cantora com algum sucesso, enfim, no tom, acompanhando um fenômeno que se expandiu pelos anos 2010, que eram as figuras femininas vinculadas a frutas, enfim, e isso, e todos os problemas que isso podia trazer do ponto de vista social. Em 2010, Suelen Aline Mendes e Silva Cury, a Mulher Pera, em 2010, se candidata ao cargo de deputada federal por São Paulo e alcança a quantia de 3.136 votos, o que não foi suficiente para que ela ocupasse uma cadeira como deputada federal. Dois anos depois, em 2012, a Mulher Pera volta a se candidatar agora para o cargo de vereadora da cidade de São Paulo e alcança a margem de 2.126 votos. Também não conseguindo se eleger como vereadora da cidade de São Paulo. Em 2013, no ano seguinte, ela aposenta esse personagem artístico da Mulher Pera e, em seguida, se casa com o empresário Jamil Cury e passa a abandonar a carreira artística. O que é importante para nós é que não se trata de fazermos qualquer tipo de julgamento sobre a Mulher Pera ou sobre o que absolutamente qualquer mulher faz com o seu próprio corpo. Isso, evidentemente, é uma questão que nem se coloca. A mulher tem, evidentemente, o controle, o direito, a liberdade para exercer sobre o seu corpo absolutamente o que ela quiser. Não há, portanto, condições para que a gente exerça algum tipo de julgamento moral sobre a existência ou sobre essa figura conhecida como Mulher Pera. A grande questão é que, ao se candidatar por duas vezes, a Mulher Pera teve uma quantidade de voto quase expressiva, mas não suficiente para se eleger, mas a maioria esmagadora do seu eleitorado era um eleitorado masculino. Se você perguntasse aos eleitores da Mulher Pera, aqueles que votaram na Mulher Pera, por que eles escolheram ela para representá-los como deputada federal ou como vereadora, os homens responderiam automaticamente que fizeram essa escolha porque ela era bonita ou gostosa. Isso nos levanta uma questão bastante incômoda sobre talvez o lado oposto daquela representação que nós vimos em relação à Mulher de Niqab e à Mulher Saudita muçulmana vestindo uma roupa tradicional. Nesse sentido, fica muito fácil, muito claro para nós identificarmos uma mulher muçulmana como alguém que tem o seu papel social definido pelo olhar masculino. Mas, muitas vezes, nós temos dificuldade em considerar que, como no caso do eleitorado da Mulher Pera, inclusive entre nós no Brasil e no Ocidente, muitas vezes, o papel social feminino é determinado também pelo olhar masculino. A grande questão é por que nós temos tanta facilidade para identificar esse tipo de problema no outro e não conseguimos, muitas vezes, reconhecer essa condição em nós mesmos, reconhecermos essa condição naqueles produtos culturais que nossa própria sociedade produz. Nós estamos falando, portanto, de um Brasil conhecido internacionalmente como um dos países com maior índice de violência doméstica do mundo, do ponto de vista estatístico, com dados, inclusive, superiores a muitos países do Oriente Médio. Então, é esse exercício de olharmos para os árabes e para o Oriente Médio por uma perspectiva muito mais abrangente, uma perspectiva que valorize os próprios conceitos políticos e sociais produzidos pelo Oriente Médio, que nós, é com esse propósito que nós precisamos olhar para a história recente dos árabes, com o propósito de considerar que não se trata da descrição de uma história de um concorrente civilizacional ou de projetos políticos que tinham como parte da sua agenda a destruição do seu oponente, a destruição de Israel, a destruição do modo de vida ocidental, a destruição do cristianismo. Não se trata disso, mas se trata, sobretudo, de olharmos para o Oriente Médio com o mesmo conjunto de categorias e conceitos produzidos pelo próprio Oriente Médio. Se nos incomodem muito as representações que se fazem do Brasil em determinados contextos no exterior, não nos dói tanto que isso aconteça com outros povos que passaram por um processo violento de descolonização em relação aos impérios europeus, como é o caso de países africanos e asiáticos, mais especificamente do Oriente Médio. Então, nesse sentido, basta que a gente vê os dados sobre a violência no Brasil. O Brasil é hoje, é hoje não, perdão, a partir do mapa da violência de 2012, o Brasil está entre os 10 países num ranking de 84 nações com maior índice de homicídio de mulheres. E por que eu me foquei no mapa da violência de 2012? Porque, evidentemente, de lá para cá, outros registros de segurança pública foram criados. A gente vai ver por que o mapa de 2012 é especialmente revelador. Nós temos no Brasil, a partir de 2012, uma taxa de 4,4 assassinatos assassinatos em 100 mil mulheres. Nesse caso, o Brasil ocupou, a partir de 2012, o sétimo lugar em violência, em feminicídio, mais especificamente. Tipificamos, portanto, esse crime a partir desse contexto. No caso dos dados de 2012, de violência no Brasil, o mapa da violência é bastante... Ele é singular para nós, porque é pela primeira vez nos registros de segurança pública que o estupro assume o maior número de registros de ocorrência nas delegacias do Brasil. Até 2012, o Brasil era, por excelência, o país do homicídio. O maior número de registros policiais no Brasil era de homicídio. E a partir de 2012, em dados oficiais registrados nas delegacias, somos o país do estupro. Considerando que o estupro é um tipo de crime em que a maioria esmagadora das suas vítimas são mulheres, nós chegamos em 2012 à incrível marca de 50 mil casos de estupro no Brasil. isso considerando, evidentemente, os casos registrados, os casos que chegaram até os registros policiais. Significa dizer que, nós sabemos muito bem disso, os dados oficiais, não oficiais, podem nos revelar que, por conta do constrangimento das mulheres em comunicarem esse tipo de crime, os números de registro podem ser três, quatro, cinco vezes maiores. Então, num cenário como esse, sem criar nenhum tipo de competição em relação às opressões sofridas por um público específico, como o caso feminino, a grande questão é porque nós reconhecemos o Oriente Médio como o espaço por excelência da violência contra a mulher com esses índices tão alarmantes, como no caso brasileiro. Muitas vezes, o nosso olhar sobre a história do Oriente Médio é muito marcado previamente por uma condição completamente contaminada por esses valores, valores que sequer nós mesmos no Brasil conseguimos sustentá-los, conseguimos fazer com que aqui se crie um ambiente em que haja, por exemplo, um gasto médio de 60 bilhões de reais em segurança pública e ainda produzimos um volume de violência contra a mulher alarmante. Mas, evidentemente, nos toca de maneira mais direta a violência sofrida, a imagem da violência do Oriente Médio. O Oriente Médio, uma das suas representações mais grotescas é o Oriente Médio como espaço do fanatismo religioso, é o Oriente Médio como espaço do terrorismo movido pelos grupos muçulmanos em especial. Mas basta que a gente faça uma reflexão, por exemplo, bastante atenta sobre, por exemplo, o chamado Estado Islâmico, o chamado Isis em algumas denominações. Foi o último grande grupo do ativismo político islâmico que utilizou o terror como arma de combate nos últimos anos, em especial no cenário sírio e iraquiano. Há uma pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center e publicada pela BBC, fez o seguinte questionamento aos principais países com comunidades árabes e muçulmanas expressivas sobre como esses países veem o Estado Islâmico, viam, na verdade, o Estado Islâmico, se eles eram favoráveis, desfavoráveis ou não tinham uma opinião sobre eles. Se nós olharmos os registros dessa pesquisa, países rotineiramente vinculados a cenários de violência, como Líbano, Israel, Jordânia, Palestina, são os países com maior índice de rejeição à violência do Estado Islâmico. A imagem, portanto, de que vivemos um choque de civilizações entre muçulmanos e ocidentais, entre árabes e não árabes, por exemplo, é uma visão completamente equivocada, se não comprometida a propósitos políticos bastante violentos. Então, é claro que sequer podemos sedimentar essa imagem do Oriente Médio como um concorrente civilizacional ao Ocidente. E como é que nós fazemos isso do ponto de vista reflexivo? Do ponto de vista daquele conjunto de conhecimentos que nós produzimos ou entramos em contato em relação ao Oriente Médio. Isso não pode ser feito único e exclusivamente como um impulso do nosso olhar. É preciso que, principalmente, a universidade, os centros de pesquisa e todas as instituições voltadas, de algum modo, à sociedade civil, que eles se acerquem a perspectivas teóricas e a conceitos que estejam abertos a considerar a considerar que o mundo é muito mais amplo do que a nossa própria referência. De que, portanto, é preciso que haja algum grau de valorização àquilo que nós vamos chamar aqui de diferenças culturais. Ou da construção, inclusive, do ponto de vista epistemológico, do conhecimento, da valorização do outro como não concorrente, mas como uma categoria cultural integrada a nós. Nós estamos falando de um século XX e XXI marcado pelas ondas de migração, refúgio e exílio, que faz com que, somado ao desenvolvimento tecnológico, o isolamento cultural seja algo de extinção. Ou que a comunicação e o contato de uma pessoa no mundo atual com culturas diferentes seja mais do que uma realidade, seja uma necessidade do ponto de vista social. E, portanto, num país como o Brasil, esse movimento não pode ser reduzido a um esforço individual de cada um de conviver com o outro. Conviver com os demais, conviver com a diferença, não é um esforço em si, mas é uma proposta, uma maneira de agir no mundo. E, evidentemente, isso tem que ser acompanhado de uma discussão teórica e conceitual que valorize o lugar da diferença nesse debate, que crie uma rede de empatia e solidariedade capaz de mobilizar um conjunto expressivo de indivíduos que estejam habituados e aceitem a diferença cultural como um elemento formador da nossa condição humana. Não por acaso, os chamados estudos culturais passam, na segunda metade do século XX, por uma mudança teórica expressiva. Toda a teoria crítica sobre a cultura voltada em especial para o chamado A Época de Terceiro Mundo e da sua condição periférica em relação ao centro do mundo, em relação ao chamado Eixo Euro-Atlântico, Estados Unidos e o que é hoje a União Europeia, essa divisão, inclusive do ponto de vista do conhecimento no mundo, entre um alto ocidente considerado produtor de conhecimento e responsável pela centralidade do mundo e um sul mais vinculado a uma imagem de marginalidade ou de periferia no sentido do eixo, distante do eixo principal, periférico no sentido do afastamento do centro, os estudos e o conhecimento produzido por pesquisas e pela universidade não podem representar essa diferença. Para isso se cria, portanto, um esforço do ponto de vista intelectual para que se construam olhares, inclusive científicos, que se afastem de uma interpretação do mundo polarizada ou que dividam o mundo entre categorias tão dispares e afastadas, tão diametralmente opostas, como Oriente e Ocidente, nós e os outros, centro e periferia. Os chamados estudos pós-coloniais, que vão, de algum modo, do ponto de vista acadêmico, substituir o termo desgastado de terceiro mundo, os estudos pós-coloniais terão essa preocupação. Esse é um elemento básico e conceitual que vai unir de maneira muito clara a perspectiva política ou toda a discussão que envolve a perspectiva política do pan-africanismo e do pan-arabismo na segunda metade do século XX. A necessidade de que há um sofrimento compartilhado pelos povos não europeus e isso precisa ser traduzido em conceitos políticos e históricos a serem aplicados na realidade, a serem aplicados na inter-relação entre povos, culturas e pessoas, no modo geral. à medida que avança a chamada Guerra Fria e a necessidade de que países africanos e asiáticos em especial não podem, não precisam se vincular necessariamente aos projetos políticos dominados pelos grandes centros, como era o caso de Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, a um conjunto de perspectivas políticas e ações de líderes internacionais para criar uma alternativa a essa centralidade norte-americana e soviética durante o século XX. E são três das mais importantes. não necessariamente em ordem cronológica, mas, enfim. A primeira que eu gostaria de destacar é a chamada Conferência de Bandung na Indonésia em 1955, quando um conjunto de países africanos e asiáticos se reúne em Bandung para discutir uma posição de neutralidade em relação ao conflito inevitável do ponto de vista cultural e político entre Estados Unidos e União Soviética. A África e a Ásia queriam, portanto, defender a necessidade de uma autonomia política e de projeto dos países africanos e asiáticos a partir de seus próprios valores e não na reprodução automática dos valores produzidos por Estados Unidos e União Soviética. Alguns dos personagens mais atuantes da chamada Conferência de Bandung vieram de linhas e caminhos do ponto de vista político que nós hoje identificamos como o pan-arabismo e o pan-africanismo. Lideranças como no caso do pan-arabismo, lideranças como o presidente egípcio Gamalb del Nasser, que vamos falar dele daqui a pouco, e vários outros. Então, veja, nesse sentido, o que essa perspectiva cultural permite para nós é uma abertura maior das nossas reflexões a uma espécie de multiculturalismo, mas um multiculturalismo muito mais amplo do que aquele que, do ponto de vista político, o Ocidente produziu uma ideia de que, portanto, os estudos da história cultural, os estudos midiáticos, os estudos literários, passam, portanto, a demonstrar o interesse cultural pelo outro para além das ciências clássicas que se debrustavam sobre a diferença até então, como psicologia, antropologia, a linguística, a etnografia. significa que historiadores, professores do modo geral, cientistas sociais, passam a considerar que, se nós, do ponto de vista político, defendemos a descolonização dos nossos países, da descolonização da presença dos impérios europeus e norte-americanos na constituição dos Estados nacionais modernos, essa descolonização concreta, ela não pode ser apenas a descolonização das instituições políticas, mas ela tem que ser uma descolonização do pensamento. é uma descolonização que considere que uma reescritura da história a partir deste lugar anteriormente considerado periférico pela geopolítica naquele momento. Nasce também, ao lado disso, chamados estudos subalternos, liderados em especial pelos indianos do ponto de vista teórico, estudos de temas considerados marginais, redefinidos por um conjunto de identidades que estão em completa interseção com o indivíduo a todo momento. Identidades de gênero, de classe, consideradas, entre aspas, étnicas, toda e qualquer forma de diferença passa a ser objeto desse olhar, mas de um olhar acolhedor de um olhar que coloca a diferença, que vence qualquer tipo de assimetria entre os diferentes, que não os classifica, mas os considera membros integrados de uma mesma humanidade. Há, portanto, nessa perspectiva teórica duas gerações que vão desenvolver de maneira muito mais muito mais séria, essa necessidade da descolonização do pensamento. Eu coloquei aqui alguns só em ordem cronológica, mas eles não são os únicos, mas entre pan-africanismo, pan-arabismo e a geração pós-conferência de Bandung, nessa primeira geração a gente tem figuras como o Amé Cezé e o discurso sobre o colonialismo de 1950, o Fanon clássico, dois clássicos do Fanon em especial, não apenas o Pele Negra, Máscaras Brancas, mas também Os Condenados da Terra, que são também discussões teóricas preocupadas com essa descolonização do pensamento, o Albert Mimi, recentemente falecido, se não me engano, com o colonizador e o colonizado, o Nicrumar, que eu acho que eu não sei se o Gustavo nas aulas anteriores fez referência ao Nicrumar, acredito que sim, e aos pan-africanistas e a esta geração especialmente. Oi, Murilo, foi o Jonathan na segunda aula que ele trabalhou no Nucrumar e o também Gustavo falou um pouquinho também do Nucrumar na aula passada também. Ele falou um pouco, mas o Jonathan falou mais na aula retrasada. Beleza, perfeito. Então, claro, toda essa geração em diálogo pela necessidade da perspectiva da descolonização do pensamento. E aquele que se debruçou mais especificamente sobre o Oriente Médio e sobre os árabes em especial, o intelectual palestino Eduardo Said com o orientalismo, a gente vai ver daqui a pouco como ele faz isso. numa segunda geração, o livro clássico da Spivak, tem tradução em português, pode o subalterno falar um trabalho que vai dar margem, que vai dar molde, melhor dizendo, a esses chamados estudos subalternos. A obra clássica do Romi Baba, o local da cultura, e Rami Dabashi com o Irã, um povo... Interrupted não é bem uma tradução fácil, mas, enfim, um povo cerceado, vamos dizer assim. Mais do que interromper. Então, isso nos obriga, no caso dos árabes, mais especificamente das questões do pan-arabismo, a que a gente previamente entre num debate sobre o lugar do Oriente na produção do conhecimento do Ocidente. E, para isso, não tem como não fazer menção a um dos principais representantes dessa primeira geração, que é Eduardo Said. Ele vai, justamente, num livro titulado, na tradução portuguesa, Orientalismo, Oriente como Invenção do Ocidente, ele vai defender o argumento de que o Oriente nada mais é do ponto de vista geográfico do que uma invenção europeia, uma representação do outro que se faz a partir dessa categoria. Então, esse Oriente imaginado, ele, do ponto de vista natural, ele não existe. O que é o Oriente, se não uma categoria criada pelos homens para construir a imagem de um concorrente cultural, uma imagem do outro em relação à civilização ocidental. O Oriental é sempre aquele que, vinculado a um conjunto de adjetivos e de valores, que o Ocidente tem muita dificuldade em reconhecer em si mesmo. O atraso, o primitivismo, a violência, todas as categorias muito fáceis de serem definidas. Então, para isso, basta que, por exemplo, a gente olhe como o conhecimento, a ciência, do modo geral, ela também é uma forma de expressão de poder que faz com que essa diferença de poder geopolítico entre determinados países seja sedimentada pelo discurso de verdade que a ciência, por exemplo, construiu. Se a gente fizer um exercício rápido aqui, pessoal, qual é a definição mais rasa e difundida do conceito geográfico do continente? Continente é, uma definição bem rasteira, uma grande porção de terra cercada de mares e oceanos. Então, sei lá, se a gente olhar para a América, por exemplo, se a América é uma grande porção de terra envolta por mares e oceanos? Sim. Principalmente depois da construção do canal de Suez, não é só um continente, mas ela, a América, facilmente se enquadra nessa categoria. A Oceania é uma grande porção de terra cercada por mares e oceanos? Sim, por isso é um continente. A África é uma grande porção de terra cercada de mares e oceanos? Claro que sim. Principalmente com a construção do canal de Suez, no Egito, a comunicação do mar vermelho com o mar Mediterrâneo resolve esse problema. E a Europa? A Europa é uma grande porção de terra cercada de mares e oceanos, portanto, continente? Se eu considerar esta categoria inicial, isso é um problema. A não ser que eu faça um rasgo no meio do território russo e isole a Europa da Ásia, do ponto de vista geográfico, a Europa não é um continente. A Europa seria, por definição geográfica, uma península da Ásia. Mas por que então nós estamos habituados a considerar a Europa como um continente? Porque à medida que o conhecimento, principalmente entre os séculos 18 e 20, foi, na sua grande maioria, produzida pelos europeus na lógica do imperialismo e do colonialismo, é claro que era preciso criar categorias científicas que não reconhecessem sequer do ponto de vista geográfico qualquer tipo de condição de subalternidade e de dependência da Europa em relação a qualquer outra parte do mundo. Então, veja, na impossibilidade de considerar a Europa uma península do continente asiático, entendendo a península como algo menor do que o continente, nós, a todo momento, reproduzimos a imagem de que a Europa é um continente, do ponto de vista geográfico sem que necessariamente ela seja. Isso por quê? Porque o conceito de continente não se define apenas pela ciência geográfica, mas a Europa passa a se considerar a partir do século 18 e 19 como um continente do ponto de vista cultural, um conjunto civilizacional que produz uma cultura universalista, a partir dos seus próprios referenciais, independente da Ásia, independente da África, independente de qualquer outra forma de experiência civilizacional. Aqui nasce a ideia, portanto, de que é preciso separar o mundo que pertence a esse universo, o Ocidente, e o mundo que concorre a esse universo, o Oriente. O que chama atenção, portanto, na discussão do Said é que essa construção entre Oriente e Ocidente se transforma, na verdade, num discurso, num braço do colonialismo e do imperialismo a partir dos séculos 18 e 19. Vai dizer o Said, o Orientalismo é, abre aspas, um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Nesse caso, portanto, nós até hoje operamos com conceitos de ordem política que estão vinculados a esse propósito. Então, a ideia, portanto, é que o Ocidente seja capaz de criar, do ponto de vista científico, categorias que produzam um filtro do Oriente para a própria consciência ocidental. E, portanto, o olhar que se constrói sobre o Oriente seja um instrumento do colonialismo europeu que resista à própria existência desse colonialismo. Então, os países podem ter conquistado sua independência. Do ponto de vista formal, os impérios europeus ou estão reduzidíssimos ou sequer existem, mas, do ponto de vista cultural, como um instrumento do colonialismo europeu, esta forma de identificar o outro permanece nas relações culturais e políticas até hoje. Por isso, a relação Ocidente-Oriente é, inevitavelmente, uma relação assimétrica de poder. Por isso, nós consideramos que uma mulher de inicabe é muito mais violento do que ouvir ou ver a violência contra a mulher que nós mesmos produzimos. Nesse caso, portanto, essa lógica da relação Oriente-Ocidente é expressão evidente do poder do chamado eixo euro-atlântico, porque ela consegue construir discursos de verdade, na sua grande maioria, discursos acadêmicos ou discursos permeados de uma certa erudição do ponto de vista cultural, que vão justificar ou vão dar um caráter natural a uma assimetria entre Oriente e Ocidente. Basta que, para isso, a gente veja exemplos corriqueiros. Se hoje, por exemplo, um de nós quiser ver os vestígios arqueológicos das múmias egípcias, por exemplo, é muito mais fácil que isso seja possível de ser visto em museus europeus do que necessariamente no próprio Egito. Porque aquilo, evidentemente, passa a ser reconhecido como uma coisa de tão grande valor à humanidade que sequer pode ser tutelado pelos próprios egípcios, como cuidadores, detentores, da própria história e trajetória da evolução da humanidade, a Europa passa a tomar para si esses registros, considerando, portanto, que esse patrimônio universal deve ser controlado pela Europa. Então, se a gente ligar a televisão hoje, sei lá, no History Channel e ver o que a África e a Ásia, como a África e a Ásia são representados pelos programas desse canal, isso é impressionante. Ou o National Geographic, enfim, todos esses veículos de produção cultural. A ponto de, sei lá, um programa tão banal como Alienígenas do Passado se justifica, por exemplo, a formação das pirâmides no Egito como uma obra da engenharia extraterrestre. Quer dizer, aquilo é tão sofisticado para a antiguidade, para a antiguidade, para o que os homens produziam na antiguidade no Egito, que aquilo só pode ser extraterrestre. Os egípcios, portanto, não seriam capazes, não são reconhecidos como capazes de produzir a sua própria cultura. Então, as pirâmides não são obra de... Aquilo que explica as pirâmides é único e exclusivamente um elemento externo. Sejam eles os impérios europeus, sejam eles extraterrestres. Isso é de uma violência do ponto de vista epistemológico, por mais curioso que pareça, sem tamanho. Se você assiste aos programas da National Geographic, por exemplo, a África é única e exclusivamente programas de vida selvagem. Então, o leão caçando, o safári acontecendo. Isso é um desdobramento do braço intelectual do colonialismo. Isso que o Said chama a atenção, essas representações, sobre africanos e asiáticos são contaminadas por essas referências e sobrevivem à própria existência dos impérios europeus. Por isso, o orientalismo, esse discurso de verdade sobre o outro, possui laços íntimos com as instituições socioeconômicas e políticas do imperialismo. E, ainda que a conjuntura política tenha se alterado durante a Guerra Fria, essa violência continua existindo e faz com que a gente imagine o Oriente Médio, por exemplo, como espaço da violência, que a gente reconheça, de algum modo, ainda que involuntariamente, a superioridade pretenciosa do Ocidente e da Europa em comparação com todos os povos não europeus. Isso também é um fenômeno a ser observado. Eu vou, por conta do tempo, vou passar algumas questões mais rapidamente. essa imagem do Oriente passa a ser construída a partir de uma superioridade posicional flexível, contaminada por essa ideia acadêmica de que há um discurso de verdade sobre o outro. Veja as múmias nos museus, para a gente ter uma ideia, nós tínhamos aqui no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, uma múmia egípcia, no acervo do Museu Nacional, no impulso do Brasil de ser reconhecido, fazer parte dessa grandiosidade ocidental. E, evidentemente, reproduzindo, portanto, esses valores. Teses antropológicas que consideravam, portanto, a existência do conceito de raça principalmente ao longo do século XIX e até a Segunda Guerra Mundial em especial como conceito, o próprio conceito de raça como um elemento médico inegociável. Há um desenvolvimento, por exemplo, de uma perspectiva médica conhecida no século XIX como frenologia e que se acreditava possível determinar o comportamento humano a partir de características físicas. se media o crânio de 10 assassinos e chegava à conclusão de que, em média, o crânio dos assassinos tinha de 20 a 25 centímetros de diâmetro. Então, chegava à brilhante conclusão de que todo indivíduo com 20 a 25 centímetros de diâmetro de crânio é um assassino em potencial. Esta é a base, por exemplo, da justificativa médica do nazismo para o extermínio do que era considerado à época raças inferiores. Então, veja, tudo isso foi construído de maneira bastante sofisticada a partir de um argumento de um discurso de verdade científica muito utilizado até hoje do ponto de vista cultural. É isso que a gente precisa estar atento. Por conta do tempo, eu vou passar algumas questões para a gente já ir direto ao que nos... Então, no caso específico do Oriente Médio, para considerarmos o contexto de criação do pan-arabismo e talvez do vínculo de uma identidade árabe conjunta para os países da região, a gente precisa entender o processo de descolonização sofrido pelos países do Oriente Médio a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Há, portanto, pela descolonização uma transformação profunda do mapa político global, em que descolonização e revolução são termos que passam a fazer parte do vocabulário político de uma vasta extensão de terra que vai desde do Marrocos até até o Afeganistão. Isso vem acompanhado de uma explosão demográfica nos chamados países do Terceiro Mundo ao longo da segunda metade do século XX, que faz uma pressão ainda mais forte para que os estados nacionais recém-criados como independentes, como é o caso de Líbano, Síria, Iraque, a própria Jordânia, enfim, vários outros que são, que desde os anos 20 e 30 começam a se formar, ainda que sob influência ocidental, como estados nacionais. Essa explosão demográfica faz com que a demanda da população sobre os serviços oferecidos pelo Estado fiquem ainda mais fortes. Isso, portanto, na sua grande maioria faz com que esses países do Oriente Médio passam a reproduzir um sistema de organização política não muito diferente dos países que os colonizaram. Os chamados estados pós-coloniais adotam, portanto, na sua grande maioria, sistemas políticos que são derivados dos antigos senhores coloniais, monarquias, repúblicas, constituições nacionais, que são, na verdade, adaptações, em alguns casos bastante caricatas do que é a construção do próprio sistema político na Europa do modo geral. Isso também é acompanhado do ponto de vista das demandas sociais de revoluções, guerras de libertação, em alguns casos, um modelo de ação política revolucionária ao estilo que a política externa da União Soviética defendia durante a Guerra Fria. Nesse caso, com o fim do colonialismo e o início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética passam a se interessar, portanto, pelos antigos territórios coloniais europeus dentro do jogo político da Guerra Fria. Estados Unidos, por exemplo, mantém, do ponto de vista geral, uma defesa da descolonização, mas uma defesa seletiva da descolonização do continente africano e asiático. Ela se faz, portanto, pela defesa da noção liberal de livre comércio internacional, uma definição que nós, até hoje, não estamos livres dela. Livres dela, perdão. O acesso franco aos mercados africanos e asiáticos, claro, basta que a gente veja o acesso das empresas europeias de tecnologia e exploração do petróleo na maioria dos países do Oriente Médio, por exemplo, e a necessidade de recursos energéticos em especial, no caso do Oriente Médio, o petróleo e o gás, sabendo que a Europa é insuficiente na produção desse tipo de recursos. em contrapartida, durante a Guerra Fria, a União Soviética também apresenta uma posição de defesa da descolonização, mas a partir de critérios outros em comparação aos Estados Unidos. Para a União Soviética, antes de tudo, havia uma prerrogativa ideológica para favorecer os movimentos de descolonização e independência. a ideia da expansão da Revolução Bolchevique ou da exportação de um modelo revolucionário soviético para outras partes do mundo. O panarabismo, durante muito tempo, flertou com parte dessa perspectiva revolucionária, querendo dar algum caráter de autonomia ao modelo iniciado pela Revolução pelos soviéticos a partir da sua Revolução de 1917. Mas como que, de fato, a União Soviética conduziu a sua política de descolonização? Em especial pela venda de armas nas regiões em processo de dependência. Por isso, a importância da K-47 naquela primeira imagem que nós vimos logo no começo dessa apresentação. a difusão, por exemplo, da K-47 na África e na Ásia, comercialização indireta desse armamento produzido pela União Soviética, sobretudo, era entendido como uma política de favorecimento à luta de descolonização na África e na Ásia, ainda que, em determinados cenários, isso levasse à guerra civil e à morte indiscriminada de vidas inocentes, como crianças, enfim, vários outros grupos dentro dessa perspectiva. E é também a descolonização era uma maneira da União Soviética competir com os Estados Unidos na ordem mundial pós-segunda guerra. Nesse caso, a Guerra Fria permite a radicalização do conceito de autodeterminação dos povos, isso percebido sobretudo a partir da, como nós vimos, da Conferência de Bandung. em 1955, em que 29 países africanos, afroasiáticos, perdão, se reúnem com uma proposta de que eles, unidos, consigam acelerar os processos de descolonização de nações irmãs na África e na Ásia, desenvolvendo uma rede de proteção e de cooperação econômica e cultural entre os países do chamado Terceiro Mundo. Algumas das resoluções assumidas na Conferência de Bandung diziam respeito a disputas internacionais deveriam obrigatoriamente serem resolvidas por meios pacíficos, ao respeito à integridade territorial e soberania política de todos os povos, à não intervenção nos assuntos internos dos estados nacionais recém-criados e um repúdio a qualquer pressão ou ameaça internacional. Infelizmente, isso, em especial no caso do pan-arabismo, algumas dessas resoluções não foram respeitadas e a gente vai ver como. tudo isso funciona dentro de um entendimento de que a Guerra Fria não pode ser vista apenas como um enfrentamento, confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. O que muitos dos nossos manuais de história defendem, portanto, sobre esse período é que a Guerra Fria era, na verdade, uma espécie de disputa internacional entre Estados Unidos, o capitalismo e o liberalismo e a União Soviética com o socialismo e o comunismo como ideais exportáveis, como se pudéssemos reduzir a Guerra Fria às suas consequências ideológicas. Na verdade, a Guerra Fria é uma guerra a partir da segunda metade do século XX que se realiza e que tem seu real espaço de conflito na chamada Zona Mundial de Revolução, conhecida à época como Terceiro Mundo. Significa dizer que a Guerra Fria efetivamente se realiza nos territórios africanos e asiáticos. E o pan-africanismo e o pan-arabismo passam a fazer parte desse universo, passam a produzir respostas a este enfrentamento que transforma África e Ásia no espaço do conflito por excelência. autores como Noah Shomsky, John Gates e até mesmo Hobsbawm na Era dos Extremos defendem a ideia de que tornam evidente aliás a ideia de que durante a Guerra Fria não houve um único ataque entre Estados Unidos e União Soviética no seu próprio território. Todos esses enfrentamentos aconteceram em territórios como o Vietnã, como a Coreia, um conjunto de países africanos que passou por guerra civil, em que um dos lados da Guerra Civil era diretamente financiado e influenciado por Estados Unidos ou por União Soviética. Então, é o chamado Terceiro Mundo, a África e a Ásia, mais especificamente no nosso caso aqui o Oriente Médio, um espaço de conflito como uma herança colonial que foi mantida durante a Guerra Fria. Nesse caso, portanto, a descolonização do Oriente Médio defendia a emancipação política e econômica. Oi? Murilo, há até uma perspectiva só para dialogar com você de que esse período da Guerra Fria é visto como, de fato, o período das guerras de libertação. Recebe-se o nome Fria porque designa uma total desorganização dessa ordem internacional, uma fragilidade de qualquer possibilidade de acordos mais profundos que não considerassem esses espaços das antigas colônias emergentes. Então, assim, é um período altamente desagregador de um projeto liberal, capitalista, na medida em que, de fato, é que é nesse período que ocorrem esses conflitos, de forma generalizada. tem também essa discussão sobre esse período. Exatamente. Então, por isso, os nossos olhos, quando se voltam para a África e para a Ásia, em diálogo com o que a Patrícia acabou de salientar, em especial durante o chamado período das guerras de libertação, é ali, evidentemente, esse é o palco principal em que a chamada Guerra Fria se realiza. E se realiza a partir, sobretudo, quando se constroem posturas e perspectivas políticas e culturais em resposta, em desacordo à retórica dos impérios europeus e de Estados Unidos e União Soviética nesse período. a chamada retórica anti-imperialista e a ideia de que era possível resistir a essa ordem mundial a partir do fortalecimento de instituições militares é a base do ponto de vista político daquilo que nós vamos chamar aqui de pan-arabismo. Ou seja, era preciso conquistar a independência dos impérios europeus, era preciso resistir à dominação ideológica de União Soviética e Estados Unidos e uma das maneiras de construir isso é o estabelecimento de um Estado Nacional forte integrado nessas regiões, na África e na Ásia e que tem as suas próprias instituições como células de comando. Por isso, as instituições militares passam a ganhar força em grande parte desses Estados Nacionais pós-coloniais recém recém autônomos. Por isso, as grandes figuras desta geração do pan-arabismo são, na verdade, indivíduos que vêm de instituições militares, como é o caso da, talvez, aquela que é a grande figura do pan-arabismo na segunda metade do século XX, o presidente egípcio Gamalb del Nasser, que tem toda a sua vida construída no exército egípcio. o Egito, até hoje, mantém sob o controle do exército as suas instituições políticas. Ao mesmo com Muammar al-Kaddafi, na Líbia, todo mundo se lembra do Kaddafi, como uma figura bastante colocada, como uma figura exótica nos últimos anos, antes da sua morte. Mas o Kaddafi também é uma espécie de herdeiro do Nasser, na defesa de que os árabes eram capazes de produzir uma terceira via em relação à União Soviética e os Estados Unidos para a defesa do seu próprio território, dos seus próprios valores, além de outros movimentos de alinhamento cupam-arabismo, como a Frente de Libertação Nacional na Argélia e o chamado Partido Baás, o Partido do Renascimento na Síria e no Iraque. A Síria, até hoje, o principal partido político que sustenta o atual presidente sírio, Bashar al-Assad, é ainda o Partido Baás, o partido originalmente de orientação pan-arabista. Então, isso se... e eu já vou terminando, eu prometo, eu já falei muito, isso se desdobra num cenário político em que pan-arabismo, essa perspectiva do pan-arabismo passa a ter também um... passa a regionalizar algumas questões políticas que antes eram consideradas como aspectos de influência dos impérios europeus. Algumas causas, alguns temas passam a ser apropriados pelos pan-arabistas e por outras perspectivas políticas concorrentes no Oriente Médio a partir do fim dos impérios europeus. Uma vez que o pan-arabismo não é a única... o único projeto político com força no Oriente Médio. A Patrícia mesmo chamou atenção no começo da nossa discussão para a irmandade muçulmana, por exemplo, no Egito, uma instituição dos anos 20 e 30 que existe até hoje, enfim, com uma geração também muito forte nos anos 50 aos anos 70, além de outros grupos do ativismo político islâmico, a gente vai ver como eles concorrem. A prova mais evidente? Só uma nota. O Said Kutby, que era importantíssimo para a fraternidade muçulmana, ele foi o ministro da Educação do Nasser, no primeiro governo, no governo do Nasser. Ele foi o ministro da Educação do Nasser até ele ser preso em 1955, e morto. Mas ele foi nessa questão da alfabetização, que era uma preocupação maciça da época também. Exatamente. A grande questão é que o Nasser, do ponto de vista oficial, na imagem oficial do Egito, Nasser sofre um atentado, um atentado logo no seu primeiro ou segundo ano de governo, e esse atentado o serviço secreto egípcio como diz isso? Acusa, melhor dizendo, a irmandade muçulmana pelo atentado. É quando começa a perseguição e faz com que a irmandade muçulmana perca o controle sobre o Ministério da Educação durante o governo do Nasser. Quando, na verdade, existem elementos que colocam numa situação de incompatibilidade o pan-arabismo e o ativismo político-islâmico, como a Patrícia mesmo chamou atenção no começo dessa apresentação, a defesa do laicismo por parte do movimento pan-arabista, ou de que o Estado precisa necessariamente ser laico sem nenhum vínculo oficial com qualquer perspectiva religiosa dominante, como era o caso do Islã. O que, evidentemente, a irmandade muçulmana não reflete esse mesmo valor. Isso cria, portanto, no Oriente Médio em especial, a existência e a competição entre duas concepções distintas de nação nesse contexto. A primeira delas, nação como, em árabe, o OTAN, ou a defesa de um projeto político laico e modernizador, defendido nesse contexto pelo pan-arabismo, e a definição de nação como uma ou uma a partir de um projeto político religioso, reformista islâmico. O conceito de nação como um má é um conceito corânico, e não por acaso uma é uma palavra cujo radical é o mesmo de mãe na língua árabe. A ideia, portanto, de que a comunidade nacional é, ao mesmo tempo, a própria comunidade religiosa estendida. Então, nós temos uma espécie de segundo enfrentamento ideológico dentro do próprio Oriente Médio entre duas perspectivas de projetos de nação completamente concorrentes. Uma representada pelo pan-arabismo, que defendia uma solidariedade entre os povos árabes, mas que não fosse contaminada pelo viés religioso, e as mais variadas formas de identidade pan-islamista, que defendem uma identidade internacional sustentada e sim pela fé islâmica. Então, esses são os dois projetos concorrentes a partir da segunda metade do século XX, que colocam em choque a política do Oriente Médio até hoje. Então, elas são baseadas, claro, em lealdades completamente distintas, uma laica e a outra religiosa, e ganham força a partir do paulatino enfraquecimento da bipolaridade clássica da Guerra Fria, criando, portanto, uma disputa regional bastante forte no Oriente Médio, a partir da segunda metade do século XX. Com o fim da Guerra Fria, esse enfrentamento entre projetos nacionais laicos como o pan-arabismo e um projeto nacional religioso como todas as perspectivas do ativismo político-islâmico, eles passam a ganhar uma dimensão ainda mais presente nesse cenário. Há um processo muito forte de, entre aspas, etinização dos territórios pós-coloniais no Oriente Médio, que faz com que inclusive essas identidades laicas e religiosas se subdividam em outros grupos. O pan-arabismo, por exemplo, passa por um processo de fragmentação muito forte e que tem perspectivas como o nasserismo, defendido na época pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, o pan-arabismo do chamado Partido Baás, que nós vimos aqui, que se desenvolve originalmente na Síria e depois no Iraque. O próprio Partido Baás Sírio rompe com o Partido Baás Iraquiano rompe com o Partido Baás Sírio e eu passo a ter outras perspectivas pan-arabistas concorrendo dentro desse cenário. O Gaddafi, por exemplo, na Líbia, cria a sua própria leitura influenciada pelo pan-arabismo, a chamada Jamahria, que foi oficializada em um de seus escritos, chamado Livro Verde, em que ele defende uma terceira via em relação ao socialismo e ao capitalismo ao longo dos anos 70, se entendendo como o herdeiro do nasserismo mais forte nesse período. Então, há uma etinização desses territórios pós-coloniais e das perspectivas políticas marcadas pelo laicismo e pelo pan-islamismo, pelo pan-arabismo e pelo pan-islamismo. Os grupos islâmicos, por exemplo, passam a se organizar em visões políticas muitas vezes conflitantes e que fazem com que, para nós, ou pelo menos como a imprensa vincula a imagem do ativismo político islâmico como se ele fosse uma coisa só, ou como se ele fosse passível de ser explicado por uma espécie de divisão confeccional entre sunitas e xiitas. Esta lógica é muito mais complexa do que essas representações bastante vazias em relação são o que é a dimensão religiosa e política do Oriente Médio. Os estados pós-coloniais, portanto, passam a ser os terrenos de disputa dos recursos e das lealdades políticas, o que, na verdade, grupos laicos como o pan-arabismo e grupos religiosos como o ativismo político islâmico querem o controle daquilo que os estados nacionais pós-coloniais controlam, mantêm seu domínio. Então, se constrói, portanto, a partir dessa disputa política, ainda do ponto de vista cultural, o tema do conflito étnico-religioso como a própria cara do Oriente Médio, como se não houvesse disputa pelo controle dos domínios do Estado Nacional em absolutamente todo e qualquer tipo de experiência humana contemporânea. E, por isso, o Oriente Médio passa a ser o espaço da violência fragmentada por excelência. O caso mais evidente disso é o que é conhecido por nós até hoje como a questão da Palestina e do enfrentamento entre palestinos e árabes em determinados momentos e o Estado de Israel construído a partir de 14 de maio de 1948. Em muitos aspectos, do ponto de vista cultural, se dá ao enfrentamento entre disputas políticas e militares entre os árabes e os israelenses quase que um caráter religioso ou de perene na história, quando, na verdade, essa disputa tem uma data muito clara de nascimento, o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação de um projeto pela ONU em 1948 do surgimento de dois estados nacionais no mesmo território, o Estado de Israel e a Palestina. Então, até mesmo a questão palestina é uma herança colonial, ela também é fruto dessa disputa. e o pan-arabismo em especial vai tomar a questão palestina como uma ferramenta de propaganda da sua expansão ideológica, tomando para si, como é o caso de Nasser e de Kadhafi em especial, tomando a questão palestina quase como um problema de todos os árabes. O grande problema disso é que quando a questão palestina é tomada por grupos árabes como o nasserismo, isso retira dos próprios palestinos o protagonismo da sua história, do seu futuro político. E o texto que a Patrícia deixou para vocês, o texto da aula, fala um pouco sobre isso, dialoga justamente com essa questão da Palestina e do impacto das lideranças pan-arabistas quando tomam para si o controle dessa agenda política palestina. Como alternativa, e eu acabo por aqui, o islã político vem crescendo nos últimos 50 anos como uma opção, em especial após a chamada Guerra dos Seis Dias, em 67, uma guerra entre árabes, entre uma aliança de árabes, de estados nacionais árabes, liderados pelo Egito contra Israel, em 67, e que a derrota humilhante dos árabes nessa guerra é entendida por muitos como o fracasso da perspectiva pan-arabista. O projeto pan-arabista fracassa de maneira tão vexatória na chamada Guerra dos Seis Dias que o ativismo político islâmico passa a ocupar de algum modo esse espaço dentro da geopolítica do Oriente Médio. Em linhas gerais, quem são aqueles indivíduos, os árabes, que flertam, portanto, com essa perspectiva política religiosa do ativismo político islâmico? A grande maioria deles não são clérigos, não são religiosos de carreira e a grande maioria deles não são proletários, ou seja, não são trabalhadores do campo e da cidade cuja identidade perpassa essa condição do trabalho. A maioria, portanto, daqueles que dão voz ao movimento do islâm político são, na verdade, membros de uma classe média árabe cada vez mais desprestigiada, uma classe média árabe que tenta encontrar uma resposta política para a perda de posição social desses indivíduos ao longo do tempo. Portanto, na visão dessa classe média árabe, uma queda na expectativa de melhora da condição de vida passam a ser expostos a uma natureza cada vez mais restritiva do desenvolvimento econômico, sem perspectivas de melhora na condição de renda e como uma geração fruto do fracasso dos programas de industrialização promovidos pelos estados panarabistas nos anos 50 e 60. O islã político responde a essa classe média propondo uma alternativa política que tenta, no primeiro momento, defende, no caso do islã político, restringir o poder do Estado. Ou seja, o Estado deveria operar apenas em algumas esferas, porque a maioria das questões são resolvidas pela ética e pela moral religiosa. O desmantelamento da ordem social vigente, o que permite a essa classe média uma mobilidade social que não se baseia exclusivamente no mundo do trabalho, e a denúncia à corrupção moral e à corrupção econômica como uma agenda política constante e defendida pelo islã político. Como se toda e qualquer perspectiva política laica fosse, na verdade, um berço de corruptos. E ali, sim, a moral religiosa islâmica seria capaz de criar um indivíduo político incorruptível, o que sequer foi possível de ser defendido por muito tempo. Há, portanto, uma equação entre desemprego e escolaridade que vem crescendo, além do êxodo rural como fenômeno histórico no Oriente Médio a partir dos anos 40. Mas qual é, e eu termino aqui, o perfil social desses militantes que concorrem com o panarabismo dentro do Oriente Médio como perspectiva política? A sua grande maioria são jovens entre 20 e 30 anos. Os militantes se veem como uma espécie de elite intelectual, que, fruto de uma classe média baixa, que tenta de algum modo retomar o seu prestígio, defendem uma espécie de moralização dos trabalhadores, apresentam uma linguagem extremamente devota e o islã como solução. Eu quis terminar essa apresentação com essa definição porque ela é muito parecida com um certo perfil político que nós temos no Brasil hoje, que mostra, portanto, como esse clima de instabilidade política é fruto de um conjunto de fatores sociais próprios dos países fora do eixo europeu e norte-americano que vivem questões sociais profundamente incômodas e que, portanto, nós assistimos no Brasil, portanto, não evidentemente pela perspectiva islâmica, mas talvez pelo ressurgimento de uma extrema-direita bastante violenta no Brasil atual com características muito comuns, como, por exemplo, ser formada ou ganhar espaço pela frustração de um contingente de jovens entre 20 e 30 anos que não consegue resolver a equação escolaridade-emprego. Grupo de pessoas dentro dessas lideranças de extrema-direita que, apesar de profundamente ignorantes, se veem como uma classe, como uma elite intelectual, com seguidoras de determinadas perspectivas e leituras do mundo marcadas por filósofos e figuras que assim se reconhecem e que se veem como entidades intelectuais superiores à ciência, à universidade, a toda tradicional forma de se conceber o conhecimento, à moralização do trabalho pela lógica da agenda anticorrupção, pela lógica da agenda de que é possível identificar uma espécie de herói nacional incorruptível, não contaminado pela influência dessa corrupção moral e econômica e com uma linguagem extremamente marcada e devota, não necessariamente do ponto de vista religioso, mas uma linguagem marcada por uma devoção de outra natureza. Então, veja, de algum modo, estudar ou estar atento às representações do pan-africanismo, mas aqui em especial do pan-arabismo e das reações ao fracasso, ao incômodo dessas perspectivas, é algo que não nos separa do Oriente Médio, mas nos aproxima. Voltando e para terminar, a perspectiva do início dessa aula, de que o Oriente Médio, a África, a Ásia, não é uma perspectiva, não é uma condição humana tão distante de nós. que, portanto, nós podemos sim operar, olhar, analisar esses cenários com uma empatia muito maior do que aquela que geralmente a gente vem exercendo. Está certo? bom, é isso. Espero que todos tenham aproveitado e no início da nossa conversa. querido Murilo, sinta-se muito aplaudido repetidamente, repetidas vezes, sinta-se, porque eu estava vendo aqui nos chats e o pessoal começou a me mandar mensagem pelo WhatsApp, encantados com a aula, parabéns, parabéns, parabéns. porque, assim, gente, ele percorreu quase 100 anos de debate e de construção desses caminhos vindo do parabismo ao islã político em uma hora e 45 minutos. Olha, rapaz, você está assim, impressionante. Se o pessoal da educação de distância te ver, vai querer na hora. Está impressionante. Não, até para que desculpa porque eu passei um pouco. Não, Murilo, não, fantástico e para a maior parte das pessoas aqui, eu te diria para a totalidade, é a primeira vez que tem a possibilidade de ver e para um público que realmente, como eu e tanta gente, a gente não teve essa oportunidade, né, de ver isso num curso de graduação ou civil, foi muito rápido e não com esse enfoque, né, que você sabe que nós somos contemporaneistas, né, eu fiz o meu doutorado em História Contemporânea e você também. Você sabe muito bem que a História Contemporânea que eu estudei totalmente eurocentrada, mesmo sendo aluna do Arão e o Arão é que ele me permitiu ver pelo viés das independências, das alternativas de socialismo outros espaços, mas assim, e muito eu fui atrás sozinha e ele foi dando apoio, mas porque não era ensinado na UF, não tinha isso nos anos 90 quando eu entrei no mestrado, não tinha, não tinha mesmo. e você fez aí uma contribuição fabulosa. Gente, a gente vai precisar de um tempo para poder responder, Murilo, você tem 15 perguntas, eu vou passando, você quer beber uma água no banheiro rapidinho, como é que é? Você tem a caneca do Palmeiras aqui. Então eu vou começar, gente, só para dar um teto, a gente vai até 5 e meia, não é que eu preciso chegar a 5 e meia, mas é para o professor ficar à vontade para comentar as perguntas. Então eu vou começar da Lili Herman, peça ao professor Murilo para explicar o conceito de árabe, se a construção de identidade foi dada pelos europeus, qual foi o projeto de nação a ser criado pelo pan-arabismo? Todo árabe é muçulmano? Árabe, cristão? Olha, Lili, um pouco o professor já passou por tudo isso, né? Mas eu acho que, assim, acho que você podia só falar da ideia de árabe, Murilo, rápido, que aí a gente vai seguindo para as outras perguntas. Tá ok. Então vamos lá. Na verdade, o conceito, a identidade árabe é uma identidade plural. Ela pode ser definida por distintos elementos. Ela pode ser linguística, ela pode ser por uma cultura compartilhada que se reconhece como árabe. Enfim, ela pode, ela é bastante porosa nesse sentido. Então, ela, e ela não mantém em si um único projeto de nação. O pan-arabismo é apenas um desses modelos. Você tem várias outras possibilidades que definem o árabe a partir de uma identidade multicultural. Então, há, por exemplo, na chamada Península Arábica, em todo o Oriente Médio, árabes das mais variadas tendências religiosas. Você tem muçulmanos, sunnitas, chiitas, sufis, e nas variadas formas da manifestação do Islã, árabes cristãos, em países como o Líbano, por exemplo, os árabes cristãos foram originalmente uma maioria demográfica importante. em outros países também, em outras áreas, os árabes cristãos tiveram uma importância política fundamental. Durante o governo de Saddam Hussein, por exemplo, foram aliados do partido Baaz e do pan-arabismo durante muito tempo no Iraque. Então, sim, há árabes cristãos e com grande importância política. Então, é uma identidade plural que vai depender muito do cenário e da situação, mas é uma condição que perpassa a grande parte das sociedades do Oriente Médio, sem dúvida nenhuma. Tá certo, mas tem muitos elogios aqui à sua aula, tem até do Gustavo Durão que apareceu aqui, mas não vai dar tempo, gente, de ler tudo. A gente depois pode printar e mandar tudo para o professor, tá bom? A segunda questão é da Priscila Marques, professor Marques Campos, né, Priscila Marques Campos. Professor, quais paralelas podemos traçar entre orientalismo e racismo? O orientalismo e o racismo, pelo menos o orientalismo definido pelo Said, porque essa não é a única definição de orientalismo, existem uma série de críticos ao Said que vão definir o orientalismo como uma outra coisa, mas o orientalismo e o racismo têm uma origem comum. Eles são fruto de um olhar do colonialismo europeu sobre a Ásia e a África e que vão recorrer a categorias pretensamente científicas para colocar em condição subalterna ou os orientais, entre aspas, ou aqueles que não compartilham, não fazem parte do que, do ponto de vista biológico, era considerado a raça caucasiana. Então, a ideia do orientalismo ou do racismo é olhar para o outro com a mesma lógica de superioridade que nós olhamos para os animais, por exemplo. Veja, quando a biologia cria, do ponto de vista científico, a classificação dos animais, poríferos, selenterados, anelídeos, todo mundo se lembra disso. Na verdade, a gente dá nome aos animais porque os animais não são capazes de se autonomear. O que o orientalismo e o racismo faz, na verdade, é desumanizar o outro e criar categorias pretensamente científicas para dizer o que o outro é, animalizando, portanto, aquilo que não pertence a esse universo de superioridade cultural. Nesse sentido, o orientalismo e o racismo compartilham essa mesma origem e são movimentos que precisam da resistência conjunta para que aqueles que são vítimas desse movimento sejam vistos por um sentido de empatia e de respeito que anule qualquer tipo de consequência direta do orientalismo e do racismo. A minha pergunta eu vou retirar, tá, Murilo? Porque você já falou do Nasser, tá tranquilo. Agora é do Camide, tem desdobramento, A e B. Professor, qual a relação da indústria cinematográfica hollywoodiana e a criação de estigmas raciais dos povos do Oriente? Aproveito para citar o trabalho de Robert Stan e Elia Sorra, crítica da imagem aerocêntrica de 2006. Então, a primeira pergunta é da relação do cinema com os estigmas. E a segunda, ele tá comentando sobre a nação do Islã. A nação do Islã nos Estados Unidos defende que o islamismo seria a verdadeira religião do povo negro. Mocom X foi um fiel defensor dessa ideia, mesmo após romper com a nação do Islã. Como o professor vê a relação da escravidão africana pelos árabes na África e a defesa desse discurso pela nação do Islã. Tem um autor senegalês que discute esse tema. É o Tidiane Nidiai em O Genecídio Ocultado de 2019. Perfeito. Então, sobre a relação entre a indústria cinematográfica hollywoodiana e os estigmas raciais sobre os orientais, há uma longa bibliografia, documentários. Esse é um tema muito discutido e essa relação é direta. Eu cito aqui um livro que já é traduzido para o português de um autor chamado Douglas Kellner, um livro intitulado A Cultura da Mídia, em que esse autor, recolhendo informações nos arquivos que foram abertos do Departamento de Estado norte-americano, ele consegue reconhecer financiamento do Departamento de Estado norte-americano a produções cinematográficas que têm o Oriental como inimigo. Mais especificamente, filmes como Rambo, o Rambo 3, por exemplo, que o Rambo sozinho, ele e um cavalo, destroem todo o exército vermelho no Afeganistão. Quem assistiu vê isso muito claramente. Vários filmes que tratam os árabes, em especial os muçulmanos, como inimigos civilizacionais, tiveram financiamento do Departamento de Estado norte-americano a partir dos anos 80 e 90, a partir, em especial, do governo Reagan. Então, há uma Homeland, como aqui também lembrado, esse também é um recurso muito utilizado na política entre afro e soft power do governo americano. Então, tem esse livro, tem um documentário no YouTube fácil de encontrar, chamado Real Bad Arabs, que vai mostrar a construção dessa imagem passando por referências, exatamente, desenhos animados como o Pica-Pau e vários outros que têm o personagem oriental como personagem, se não vilão, como algo risível, passível de ridicularização. Mas esse é um tema bastante recorrente. A última indicação que eu queria dar em relação a esse debate é um trabalho de um pedagogo francês chamado Henri Giroux, intitulado A Disneyzação da Cultura, em que ele analisa vários sucessos de animação da Disney, entre eles o Aladdin, em que ele vai tornar, claro, o lugar do orientalismo no Aladdin, com grande sucesso dos anos 90, produzido pela Disney. Então, tem aí uma relação direta muito entre esse universo cultural do orientalismo e o cinema norte-americano em especial. E com relação à nação do Islã, eu vou tentar ser breve, em relação à perspectiva do Malcolm X, na verdade, ela destaca uma leitura muito forte dentro do ativismo político islâmico, baseado no conceito islâmico de justiça social. Ao contrário do cristianismo, o Islã é uma visão, possui uma visão política muito mais acessível no mundo contemporâneo à agenda política de grupos marginalizados. Isso é possível de ser identificado no conceito de justiça presente na tradição islâmica. Então, por exemplo, no caso do cristianismo, todos nós sabemos como é que a história funciona. a humanidade caminha em direção ao fim último da história, que é o apocalipse, e todos os indivíduos passam a ser julgados nesse momento, e a partir desse julgamento o indivíduo experimenta o paraíso. Ele é capaz, a partir disso, de viver uma experiência social justa, que é o caso do paraíso. O Islã inverte essa relação. o Islã acredita, por exemplo, que os indivíduos só podem ser julgados a partir da realização desse universo de justiça social no mundo como um todo. O apocalipse, portanto, ele só pode acontecer, e o julgamento moral da humanidade, ele só pode acontecer quando todos os indivíduos viverem sobre a mesma condição social. Então, por isso, o Islã é, do ponto de vista político, mais ativo e atende melhor à agenda de determinados grupos marginalizados. E é nesse viés que a nação do Islã e o Malcolm X, em especial, leem o Islã, assim como Mohamed Ali e vários outros dessa geração. E isso não significa que as comunidades islâmicas muçulmanas históricas e até mesmo os árabes não tiveram, pela África, uma relação de dominação, pelo contrário. Então, você tem uma longa bibliografia que vai discutir, por exemplo, que a presença dos árabes no continente africano foi também tão opressiva quanto a presença dos impérios europeus na contemporaneidade. Isso, de fato, é uma discussão também muito interessante e que mostra que a África foi durante muito tempo entendida como um espaço intersticial entre o Islã e a cristandade. E aí, isso a colocava numa relação de subalternidade em relação à Europa e à Oriente Bão. É isso aí. Tá. Temos a questão 5 da Cristiane Paiva. Em que medidas os estudos pós-coloniais podem contribuir para a derrubada de monumentos racistas na atualidade? Bom, nesse caso, eu vou ser obrigado a dar a minha opinião especial sobre isso. e eu acho que ela é uma opinião que muitas vezes as pessoas não concordam, mas os monumentos históricos, os monumentos públicos, eles são... Eles não têm sentido sem o olhar e a leitura que a comunidade, o povo, faz essas imagens. Então, se de algum modo o sentimento daqueles que cercam essas imagens, daqueles que vivem esse mundo contemporâneo, é que aquelas imagens representam uma opressão insuportável, eu particularmente defendo que essas imagens precisam ser derrubadas, elas precisam ser ressignificadas. O Banksy, que é um artista plástico de muita atuação na Inglaterra, propõe que essas estátuas sejam mantidas e junto a elas sejam colocadas estátuas daqueles que derrubaram essas estátuas. A ressignificação não pode ser única e exclusivamente do olhar de quem passa por elas, mas imaginar que num país com índices de violência altíssimo e esses índices de violência marcados pela questão racial que a estátua de um ex-traficante de escravo não seja violenta para essa população, isso é inaceitável. Ela é violenta, ela precisa ser ressignificada e se essa ressignificação, na minha opinião, especificamente, é a derrubada da estátua, eu não vejo, eu particularmente não vejo problema nenhum. Isso é a história. A história é também esse movimento. Já diz Fanon, a violência é uma linguagem política e aquele que é, aquele que passou por um processo de violência, seja inclusive simbólica, ele também reconhece a violência como a sua linguagem. Quando, numa manifestação, um indivíduo atira uma pedra na vidraça do Banco Santander, por exemplo, ele sabe que não vai atingir o capitalismo, mas aquilo é uma representação simbólica. Aquele que derruba a estátua de um traficante de escravos, ele não acaba com o passado escravagista, ele, evidentemente, não acaba com o racismo estrutural, mas ele manda um recado, mas ele, evidentemente, propõe um desconforto. O desconforto também é uma linguagem política. E, veja, esta é uma opinião particular. Eu aceito todos os argumentos que se colocam contrários a ela, mas, na minha opinião, é tão legítimo esse tipo de resposta simbólica, ela também é importante, ela também é história, ela também é transformadora. Vamos lá. Luciano Mendes de Jesus. Nesta perspectiva do orientalismo, podemos pensar o mesmo em relação ao modo da invenção da África, no termo de Mudimbi, pelo Ocidente euroestadunidense ou África, especialmente a África Negra, seria um não lugar entre o Ocidente e o Oriente? Eu acho que o Mudimbi é um... O Mudimbi e o Said são, na verdade, dois grandes e importantes representantes de uma visão, de um método sobre olhar a experiência colonialista, muito forte. Eu, na minha opinião, acho que o diálogo é direto. Ainda que as críticas que servem ao Said muitas vezes também servem ao Mudimbi. Mas um bom trabalho não é um trabalho blindado de críticas. Um bom trabalho é o trabalho que nos faz refletir. É um trabalho que nos coloca nessa situação de desconforto. desconforto. E isso seja o orientalismo do Said, seja a invenção da África, do Mudimbi, esse desconforto é possível de ser sentido à medida em que a leitura é realizada e compartilhada. Então, acho, sim, que pensar uma relação entre eles e a presença do Ocidente nessa experiência é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade. uma possibilidade. Agora, do Caio... Desculpa, pode falar. Não, não. E aí, em relação à África como não lugar, eu acho que essa é a própria definição. Desde, se você pegar os viajantes árabes até o século XVI, os relatos árabes de Ibn Battuta, Leão Africano, eles olham para a África como esse espaço de interstício. Eles olham para a África como não lugar. Então, isso, de fato, é uma definição em si a ser considerada. O Romi Bhabha tem todos os elementos teóricos para justamente chamar a nossa atenção para a necessidade de olhar para esses espaços intersticiais. E a África, sem dúvida nenhuma, é um dos temas. Aí. Tá. Agora, do Caio Arrabal. Gostaria de ouvir mais a respeito do lugar do Egito nas dinâmicas do pan-arabismo e pan-africanismo. Me parece que ele possui desde a antiguidade relações mais estreitas com a própria península arábica do que com a África subsaariana, com exceção de localidades como o reino de Axum e Afins. se a gente olhar a própria definição do ponto de vista geográfico do mundo perfeita pelos árabes, o Ocidente e o Oriente são substituídos por duas categorias, o Máxerreque e o Máxerreque. O Máxerreque seria o nascente, o mais próximo de Oriente. E nessa definição de Máxerreque árabe, o Egito não faz parte da África. O Egito está colado ao Levante, ao que é hoje Líbano, Síria, Palestina, Jordânia. Está mais vinculado, do ponto de vista cultural, esse grupo. Então, os próprios árabes reconhecem o Egito, do ponto de vista geográfico, como um elemento separado do chamado Magreb, do poente, do Ocidente, que é Marrocos, Líbia, Argélia, Tunísia, Mauritânia e todo o resto do continente africano. Há um longo debate sobre isso, mas, sem dúvida nenhuma, o pan-arabismo considera, portanto, estende essa definição do lugar de centralidade do Egito na condição árabe, sem dúvida nenhuma. Oitava questão, Vanessa, da Mari Castro. Como fica a África, a diáspora africana na América, dentro do conceito de orientalismo? Porque, mesmo a África, e a África tendo sido colonizadas e subalternizadas, a África parece estar numa escala ainda mais inferior, combinada aqui com o islamismo ainda, e não obtém alguns privilégios atribuídos à Ásia. E aí, a América estaria dentro desse paradigma ocidental, mas com marcas profundas do universo africano e indígena. Mari, eu não entendi a sua pergunta, você entendeu, Murilo? Vou ler de novo. Como fica a África e a diáspora africana na América, dentro do conceito de orientalismo? Isso é uma pergunta. Porque, mesmo a Ásia e a África, tendo sido colonizadas e subalternizadas, a África parece estar numa escala ainda mais inferior, combinada aqui com o islamismo ainda, e não obtém alguns privilégios atribuídos à Ásia. E aí, a América estaria dentro desse paradigma ocidental, mas com marcas profundas do universo africano indígena. Você entendeu, Murilo? Eu acho que tem um caminho aqui, porque é o seguinte, eu acho que tem várias maneiras de a gente responder essa questão. A primeira delas é o fato de que o orientalismo não é um conceito criado pelo Said para ser aplicado único e exclusivamente aos árabes ou aos chamados orientais. A essência do conceito do orientalismo é a necessidade de nós desenvolvermos uma outra maneira de olhar para o outro, seja esse outro, qualquer tipo de concorrente civilizacional. Só para a gente dar uma ideia, no século XIX, a África e os africanos eram considerados parte do Oriente, do ponto de vista do discurso. Eles eram considerados numa condição, do ponto de vista social e cultural, tão próxima e depreciativa como os asiáticos, de suas mais variadas formas. Então, esses conceitos são plásticos, são moldáveis a partir da agenda geopolítica de uma determinada época. O conceito oriental é policêmico, então ele pode se estender a outras civilizações. Vou te dar um exemplo. Os próprios escritos de Marx no século XIX vão definir num critério conceitual específico como próprio de um homem do século XIX, como era Marx, toda a forma de organização econômica que não caminhou ao estilo ocidental como um modo de produção asiático, por exemplo. E aí, eu posso, a partir desse conceito, definir a organização econômica dos aztecas pelos moldes do modo de produção asiático. A definição de asiático aqui, por exemplo, é unicamente o lugar do outro, do lugar do não europeu. E muitas vezes o orientalismo chama atenção para um olhar em relação ao não europeu. No caso da América, evidentemente, a América produz os seus marginais. A América produz os seus próprios outros a todo momento. E aí, essas categorias novamente se reconfiguram, se ressignificam. nós temos os outros contemporâneos que não são definidos apenas, mas o método do Said em relação à empatia, ao olhar que nós temos que ter em relação ao outro, ele é aplicável a absolutamente todos aqueles que se consideram uma condição periférica, marginal, e por isso ele é mais do que a definição de asiáticos no caso da América. mas é claro, sem dúvida nenhuma que a África na América tem um lugar diferente daquele que os imigrantes, em especial os árabes, construíram num país como o Brasil, por exemplo. Agora, do Felipe Honorato, gostaria que o professor fizesse um breve comentário sobre a ordem de prisão emitida hoje pelo Irã contra diversos estadunidenses, entre eles o presidente Donald Trump, por razão da morte de Kazem e Suleiman. Qual a representatividade disto nos pontos de vista político e diplomático? Na verdade, a diplomacia é talvez uma das instituições mais marcadas por essa disputa que o orientalismo denuncia. veja, o sistema político iraniano tem uma divisão que permite que múltiplas instituições assumam posturas retóricas distintas. Então, você tem uma organização política com um poder executivo, legislativo e judiciário que cuidam da administração do Estado e sobre ela uma figura, uma espécie de poder moderador, entre aspas, formada por duas instituições. o chamado Conselho dos Guardiões, que é a junção de doze eruditos islâmicos e, acima deles, o líder da revolução, um cargo ocupado hoje pelo Ayatollah Hamenei. Todas essas instituições atuam de uma determinada maneira que, em alguns aspectos, do ponto de vista político, pode ser diferente de outras. Então, vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, o presidente iraniano era o Mahmoud Ahmadinejad, que ficou conhecido por emitir em um discurso a ideia de que o Holocausto não existiu ou de que os judeus deveriam, enfim, ser varridos ou alguma coisa dessa maneira. Declarações que foram consideradas antissemitas. A própria lógica do Estado iraniano permite que, quando uma das instituições assume um discurso retórico mais acalorado, as outras instituições emitem uma posição em política internacional mais moderada. Isso é próprio de países que passam, por exemplo, por boicotes internacionais, para que ele consiga manter uma imagem internacional de resistência, de luta, de embate e, ao mesmo tempo, de serenidade. Então, a morte do Suleimani foi produzir um impacto muito grande pela sua respeitabilidade e condição política dentro do Irã. Então, é inevitável que esse tipo de resposta seja produzido oficialmente, em especial se nós considerarmos que, não apenas para o Irã, mas para uma parte considerável, vamos dizer assim, da opinião pública internacional, o presidente Donald Trump é um criminoso. Então, isso cria também redes de simpatia na argumentação retórica política internacional. Essa é uma estratégia já utilizada pelo Irã e por outros países que sofrem embargo econômico em outras épocas. Certo? Certo. Não estou te ouvindo. Desculpa. Do Leonardo Fernandes. Boa tarde. Gostaria que o professor falasse sobre o financiamento da Europa e principalmente dos Estados Unidos a grupos extremistas durante os processos de independência e após esse período dos países árabes no século XX. Gostaria também de indicação de bibliografia sobre o assunto. Obrigada. Leonardo, não me provoca, Leonardo. Não puxa a minha linha. Pelo amor de Deus. São tempos difíceis. Eu quero continuar vivo, Leonardo. Não faça isso. Leonardo, isso aqui daria mais algumas horas de conversa. Por conta do nosso tempo, eu vou te propor uma outra coisa. vou pedir para a Patrícia, para a Vanessa disponibilizar o meu e-mail, manda um e-mail para mim, a gente estabelece um contato, eu te mando a bibliografia que você está me pedindo, porque isso aqui é, em si, um papo para muito café e muita conversa. mas a gente resolve isso em calma, numa atividade segura, sem luzinha piscando no computador, ficar mais tranquilo. Está certo. Do Fernando Alexandre, da mesma forma que se cria um estereótipo da submissão feminina em função do fanatismo da fé no Oriente, veicula-se o mundo afora o carnaval no Brasil, destacando o corpo da mulher, objetificando. Gostaria que você tratasse este paralelo sobre a visão do estrangeiro para esta... Como é que é? Está faltando uma palavra. Vanessa? É. Para esta... É isso. Da mesma forma que se cria um estereótipo, como é que é a visão do estrangeiro sobre isso, sobre essa nossa situação, pelo que eu entendi? Claro. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa considerar, é que, no caso específico, da condição feminina, seria, evidentemente, muito melhor que uma mulher respondesse essa questão pelo seguinte, aquilo que a gente falava um pouco em relação à mulherpeira. A mulher é a única que pode ser reconhecida como dona e do seu próprio corpo. E, por isso, ela pode fazer com esse corpo, evidentemente, o que ela se sentir apta ou afim de fazer. O carnaval, evidentemente, ele tem uma representação fora do Brasil bastante estereotipada, como o próprio país no modo geral. E eu entendo integralmente a sua questão, Fernando. para mim, o ponto chave não é tanto o carnaval em si, mas, como durante muito tempo, inclusive como política pública, o Estado brasileiro utilizou essa imagem do carnaval e do corpo da mulher como uma representação pública, por exemplo, no Ministério do Turismo, em que se vendia a imagem do Brasil em cartazes, inclusive nas embaixadas do Brasil, de mulheres seminuas como chamativo para a vinda de turistas no Brasil. Quando isso se transforma numa política pública, é que nós temos um problema. Porque a representação que se faz do Brasil para fora é algo que a gente condena, que a gente contesta, mas não tem controle sobre ela. Mas, quando o próprio Estado brasileiro assume essas formas de representação depreciativas, aí sim nós temos um problema. e o Brasil, durante muito tempo, principalmente através do Ministério da Secretaria do Turismo, utilizou, sim, a imagem do corpo feminino como uma ferramenta de... como um atrativo turístico para o Brasil, infelizmente. Sim. Bom, gente, agora acabou as perguntas, Vanessa? Cheguei. Sim, as perguntas finalizaram. Bom, Murilo, tem muitos comentários elogiosos, o pessoal curtiu muito, a gente vai estar, a Vanessa vai estar me ajudando, né, Vanessa, de printar isso e te mandar. Murilo, tem algum, assim, você pode falar o teu e-mail para o pessoal copiar? Pode falar, por favor. Eu vou soletrar, tá? Porque ele é bem... tá, vou escrever aqui no chat. M de Maria. Tá, deixa eu entrar aqui. É Meiri, né? Meiri, vai lá. M, E, I, H, Y, Número 1, arroba e arru, ponto com, ponto BR. Então, gente, segue aí o contato do professor, porque é um tema incrível, ele faz um trabalho fantástico na FRJ, a maior parte de nós aqui, nós somos de São Paulo, então, o e-mail é um contato, é uma forma de diálogo com o professor. Eu quero agradecer a todas e todos por essa oportunidade, né, que a gente teve de diálogo, de aprendizado, de crescimento, já estamos encerrando meia hora além do prazo, e vou passar para o Murilo fazer suas considerações finais e depois a Vanessa. Tá certo. Bom, gente, primeiro, desculpa pelo tempo. Nada que isso, é fantástico. Eu quero agradecer de novo o convite, esse projeto lindo, maravilhoso, que a, representado aqui pela Patrícia e pela Vanessa, enfim, mas eu sei que tem várias outras pessoas trabalhando nesse projeto, quero agradecer direto e indiretamente a todos, a vocês que estão aqui, que abriram mão do seu tempo em plena segunda-feira para me ouvir um pouco e dizer que é um enorme prazer fazer parte desse projeto. Que esse seja o primeiro de muitos, que eu possa, um dia, e um dia em breve, se tudo der certo, essa situação da pandemia vai passar, a gente vai poder se ver, vai poder falar olho no olho, fiquem bem, estejam bem, estou aqui torcendo por todos e nos vemos, nos vemos. E muito obrigado pelas perguntas, pelas considerações, para aqueles que resistiram bravamente até as cinco e meia, muito obrigado por todos. Patrícia e Vanessa, obrigado de coração, uma experiência incrível, muito obrigado. E Murilo, o professor Murilo vai estar de volta no curso sobre justiça aqui no Brasil, junto com o professor Alex Magalhães, em outubro, e vocês vão ser avisados antes para poderem ter a oportunidade de se inscreverem. Murilo. É um lance, é um lance já, hein? Bom, gente, quer responder? Já que nós entramos nesse campo, o que eu tenho para responder é que meu pai Obatala esteja ao lado de vocês, que Obaluae proteja todos com muito axé nessa epidemia, que isso passe logo e que todos, todos os orixás estejam, sejam presentes na vida de vocês como eles são na minha. Axé para todos. Axé, meu querido. Gente, então, só para fechar, quem foi enviar o trabalho e me entregar até a primeira segunda-feira de agosto. Qualquer dúvida, com a Vanessa, a gente vai estar agora durante o mês de julho esclarecendo qualquer questão que haja. Muito obrigada a todas e todos. Um forte abraço.